Olá, seja bem-vindo ao programa PoderCast. Esse programa tem impactado muitas vidas e com certeza hoje vai ser poção dobrada. Nós vamos estar falando sobre prosperidade. Tem dois homens de Deus, treinadores, mentores, que já tem milhares de alunos no Brasil e fora do Brasil. Então seja bem-vindo, pastor Alexis, pastor Ricardo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui com você novamente, né, segundo. Que eu participo, juntamente com esta lenda aqui do meu lado. É um prazer grande, com certeza o bate-papo vai ser muito produtivo e muito rico. É isso aí. Para mim é uma grande honra estar dividindo mais uma vez esse podcast. Acho que no quarto, quinto? Já perdi as contas. Quinto. E hoje dividindo aqui o espaço com o pastor Alexis. Aqui eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, vai ser excelente. E o conteúdo vai ser liberado para essa turma que está acompanhando. Isso. E o propósito hoje é falar sobre prosperidade. Se você gosta de prosperidade, já dá um like. Envia esse programa por familiares, amigos, que precisa de prosperidade. Muita gente carente. E com certeza vai ser liberado chaves de prosperidade nesse programa. O pastor Alex, o pastor Ricardo, a mesma pergunta, porque é algo chave. Quando foi a chave que trouxe mudança para uma vida próspera? Para ter prosperidade na vida material, espiritual? Qual foi o... Começar o mais novo? O pastor Alex é mais novo? Acho que é. Eu tenho 15, ele 12. Aí qual foi a chave que trouxe essa mudança para a prosperidade? Bem, eu acredito que foi o fundo do poço. Acho que ali é sempre ali. Mas eu sempre vivi uma vida pobre em todos os dois sentidos. A pobreza é tanto mental quanto financeira. Eu acredito que a virada de chave real foi, acho que foi uns 30 dias do lockdown na pandemia. Até então era um itinerante, pregarra por aí, e vivia daquela ofertazinha missionária. Você sabe como é que é a oferta missionária, né? Ele põe no bolso assim e diz, Deus te abençoe. Quando você olha, às vezes não dá nem para o frango no outro dia. Mas eu vivia, eu levava. Até que o lockdown, eu não tinha essa oferta porque as igrejas fecharam. E ali eu peguei e cheguei e fiquei num kitnetzinho no fundo de um quintal de uma senhora, no estado do Amapá, sem nada. Ali eu vim entender quanto o dinheiro era importante. Porque eu era uma pessoa muito usada por Deus, mas não tinha nenhum centavo. Se virasse a cabeça para baixo, não caía uma moeda. Mas o livro Segredamente Milionária mudou a minha mentalidade sobre dinheiro. Eu indico isso para qualquer pessoa. E dali em diante as coisas começaram a mudar na minha mente. Quando mudou na minha mente, mudou no meu bolso também. Porque eu comecei a criar projetos e cheguei até aqui. Muito bem. Legal. Eu, bom, eu não vou dizer, eu costumo dizer que a prosperidade, ela é a ausência da necessidade. Ela vai além da gente ter dinheiro. E esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava falando algo bem interessante. Porque antes de eu me converter, eu trabalhava como analista programador. E eu cheguei a ser um dos 100 maiores programadores de São Paulo. Eu era muito disputado nas empresas. E eram empresas grandes. Trabalhei para o Roberto Justus, da empresa do Roberto Justus, que era empresa que todo mundo queria entrar. Inclusive tinha aquele programa lá, o Aprendiz, lembra? O Aprendiz, Aprendiz. Que o pessoal disputava para entrar na empresa dele. Eu trabalhava lá e eu comandava uma equipe lá de 65 pessoas. E a gente, e queira ou não, eu ganhava, eu tinha um bom salário para a época. Eu estou falando aí 15 anos atrás, 17 anos atrás. Você ter um salário equivalente a uns 12 mil reais, era um ótimo salário. Era rico, não era? Era rico, não era rico. Eu fui considerado rico. Mas aí é que está a grande questão. Eu, a única coisa que tinha era um bom salário. Mas eu tinha uma mente miserável. Eu tinha uma mente pobre. Que a ponto de que naquela época eu tinha esse dinheiro, eu não conseguia fazer nada com o dinheiro que eu tinha. Então, o dinheiro, eu nunca conseguia chegar até o final do mês com dinheiro. Na metade do mês o dinheiro acabou. Eu tinha que pedir emprestado. E aí chegava, e às vezes chegava, sabe aquele mês escasso, de você não ter dinheiro para comprar comida, para não ter dinheiro para pagar uma passagem. Nem falar, deixa o carro em casa, porque você não tem para pagar a passagem, você não tem para comprar uma, para colocar gasolina no carro, combustível. Então, eu passei por esse processo. E aí, eu aceitei Jesus. Eu me converti. E aí, acontece o quê? Dentro da igreja, você começa a ser ensinado que o dinheiro é do mal, que o dinheiro é do capeta, que se você tiver dinheiro, você vai para o inferno. Aquelas crenças limitantes, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E aí, a coisa piorou. Agora, eu, na igreja, aceitei Jesus na igreja. Aí, eu não tinha nem a prosperidade, minha mente já era uma mente muito escrava, já era uma mente muito escassa. E aí, agora, quando eu entro e recebo esse ensinamento errado, que é colocado em mim, aí o que acontece? Eu começo a não ter mais nenhum dinheiro, porque eu começo a rejeitar, acreditando que se eu tivesse dinheiro, eu vou para o inferno. E aí, a coisa vai de mal a pior. Só que aí, começa a acontecer um monte de coisas, e a gente vai falar isso ao decorrer aqui da nossa live. Mas aí, a virada da chave foi quando eu li um versículo que diz assim, O vinho alegra a alma. Não, o vinho alegra o corpo e a festa alegra a alma. Porém, sem dinheiro não se faz nenhuma coisa e nem outra. Está na Bíblia isso. Sem dinheiro não se faz uma coisa ou outra. Ou seja, em outras palavras, sem o faz me rir, você não ri. Quando eu olhei aquilo, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Todo mundo falando que o dinheiro era do capeta e a palavra de Deus falando o contrário, que a gente precisa. E aí, eu comecei a ir um pouco mais profundo para entender esses princípios. E aí, foi a partir daí que começa a ter uma mudança realmente de mentalidade, uma mudança de espírito, uma mudança na alma, um impacto que aí eu realmente comecei a buscar. E aí, a prosperidade, ele é uma conquista diária, não é da noite para o dia. Porque tem coisas hoje, eu tenho certeza que contigo acontece isso. Tem coisas, você ainda não está no nível que você quer chegar, mas você está mais perto. Estou mais perto. Não é verdade? Não sei o que você ganha na Mega Sena, mas não é assim. Se você ganha na Mega Sena, sua mente é pobre, é questão de ter muito vontade de novo para ela. E eu conheci, eu conheci pessoas, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu conheci uma pessoa lá em São Luís do Maranhão, que o cara vendia melancia na feira. Aqui a gente tem aquelas feiras móveis, que montam numa rua, que em São Paulo é assim. Hoje é dia de feira, então ele monta naquela rua e pronto. Mas lá não, tem aquela feira fixa, que qualquer dia da semana está lá aquela feira. E aí o cara vendia melancia na rua, lá na feira, num lugarzinho, as melancias no chão, aquele montão de melancia e vendia lá. E ele ganhou, na época era Sena, não era Mega Sena, era Sena. Ganhou uma bolada, ficou milionário. Em três anos, ele perdeu tudo. Voltou a vender melancia. Voltou a vender melancia. Cal da mente. Exatamente. Então, aqui, nesse começo do programa, já foi liberada uma chave, peguei uma chave. Se você está assistindo, a chave é que, igual, parecido, né? A mudança, a prosperidade, começar dentro, na mente, dentro da pessoa, não é fora. Se a pessoa quiser prosperar, então uma chave, você pega essa chave. Se você quer prosperar, a prosperidade começa dentro de nós. Dentro de si. Eu costumo dizer que, antes de ter, você precisa ser. Eu até falei isso em uma live para uns alunos meus, que você precisa sentir a prosperidade dentro de você. Que, na verdade, começa aqui dentro. Mas sentir como, assim? Até sim. Sentir que é próspero. Se sentir que é próspero. Mesmo que a realidade estiver quebrada. É como o Ricardo falou agora. Ele tinha dinheiro, mas a mente era miserável. Ou seja, era uma pessoa pobre com dinheiro na mão. Porque dinheiro, ele é uma consequência do que está aqui dentro. Na verdade, o dinheiro é um potencializador. Isso. Esse é o fato. Ele potencializa aquilo que tu és. Se tu é ruim, tu vai ser mais ruim com dinheiro. Exatamente. Se tu é bom, tu vai ser boa. Agora, no caso dele, que ele tinha uma mente fechada, ele poderia ter o dinheiro que foi. Ele ia ter a mente mais complicada. Porque, assim, se você tem uma mente programada para viver endividado, tu pode ser um milionário que for. Quanto mais rico, mais dinheiro tu movimenta, mais endividado tu fica. Exatamente. Não, só ganho um salário, por exemplo. Eu ganho só um salário, mas a minha vida está pendurada na mão dos outros. Comecei a ganhar um milhão e meio de reais por aí. Agora, a minha dívida, eu vou ficar pendurado no valor de um milhão e meio. Então, a mente é assim. No caso do Ricardo, ele ganhava, na época, uns 12 mil, que o dinheiro rendia muito mais do que hoje. No caso, aí, ele ficava travado do mesmo jeito. Mas você fala para os alunos se sentirem prósperos. Se sentirem prósperos. Como ele se sente? Como ele faz para se sentir prósperos? Se ele está quebrado. Como ele faz para se sentir próspero? Bem, aí eu já tenho que trabalhar no lado emocional dele. Eu tenho que trabalhar no lado da identidade. Porque é o seguinte, ele tem que compreender que a prosperidade dele, por exemplo, que o dinheiro, ele é uma ferramenta para um propósito. Mas a prosperidade é algo que tem que estar dentro dele. O primeiro ponto é Deus. Depois, ele. Eu costumo pegar o quê? Aquele versículo que é os mandamentos. Amo a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tu vai servir o teu próximo depois de te servir. Porque o teu próximo, ele só é servido em terceiro lugar, como a ti mesmo. Então, se eu sou uma pessoa resolvida, eu sou próspero. Eu costumo dizer que nós temos quatro pilares que sustentam a vida humana. E você tem que ser próspero nos quatro pilares. Pilar espiritual, pilar emocional, físico e material. Se você for próspero nesses quatro pilares, você vive uma vida próspera. Agora, tem gente que não, que o pilar financeiro é quebrado, mas ele é bem espiritualmente. Então, o que acontece? Antes de eu ter o dinheiro, eu preciso ser uma pessoa próspera. E para ser próspero, nem precisa ter dinheiro. A palavra de Deus, trazendo aqui uma ponte, ou melhor, as pessoas, elas vivem... Você pode ver, hoje em dia, 90% dos cultos que são ministrados, eles são ministrados com o propósito da pessoa ter uma bênção. Ela vai em busca de uma bênção. É uma campanha disso, uma campanha daquilo. Deixa eu falar uma coisa, estou falando, sou contra a campanha, não. Antes de falarem o que eu faço. Deixar claro, você vai dar uma conclusão. Deixar claro, eu não sou contra a campanha, não. E as campanhas, elas têm o seu poder. Eu digo que uma campanha bem feita, feita da forma correta e com o ensinamento correto, ela tem o poder de desatar o sobrenatural na vida da pessoa por meio da fé que é cultivada dentro dela. Ponto, isso é uma coisa. Mas, hoje em dia, as campanhas, elas são voltadas para você ter uma bênção. Então, campanha das portas abertas, para que você tenha um emprego, para que teu negócio dê certo, para que tenha uma bênção, para que eu receba dinheiro, para que eu saia uma causa na justiça, para que eu receba uma aposentadoria, é coisa desse tipo, para que eu tenha, para que eu compre uma casa, para que eu compre um carro, é ter uma bênção. Só que, biblicamente falando, Deus fala assim, não é tenha tu uma bênção. O que ele diz? Seja tu uma bênção. Se você não se torna uma bênção, você não vai ter bênção. Entende? E aí, o que é você se tornar uma bênção? É permitir que, através da sua vida, você se torne também um canal de abençoar. Um canal abençoador. E aí, trazendo uma ponte para o que se refere a dinheiro, o pastor Alex acabou de dizer que o dinheiro é uma ferramenta, que ela é usada para um propósito. E é. E eu diria mais ainda. Imagina o seguinte, o senhor é um agricultor. O senhor é um agricultor. Aí eu trago, eu vou até usar um exemplo aqui bem legal. eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu e eu, para conhecer a história do café. E eu sou cafezeiro. Eu gosto de café de verdade. Eu vou nos lugares para experimentar o café daquela safra que foi plantada em tal lugar, numa altitude tal, num clima tal. Eu sou desse tipo. Eu gosto desse tipo de café. E aí eu fui conhecer a história. Eu tenho um curso, até um diploma disso. Fui conhecer como que o café chegou. Um cara, ele teve um caso com uma princesa aí fora. E aí a princesa, para provar o amor dela por ele, deu a ele mil sacas de café, de grãos de café. E aí ele só queria o café, porque café antigamente, para quem não sabe, hoje todo mundo toma café, mas antigamente era considerado o elixir dos ricos. Era só conde, príncipe, rei que tomava café. E aí esse cara queria. E ele ganhou essas mil sacas e trouxe esse café para o Brasil. E a partir daí o café começou a ser difundido aqui, ser comercializado, plantar e tal. Fizeram vários testes. Mas enfim, voltando para a história aqui. Vamos supor que você é um agricultor. Um agricultor. Eu pego e entrego para você mil sacas de grãos de alguma coisa. Se você pega essas cinco sacas de grãos e põe no armazém, dentro ali do armazém da tua fazenda e deixa esse grão lá, o que vai acontecer? Você acha que vai multiplicar esse grão? Vai estragar até, dependendo de demorar muito. Vai estragar, você vai perder, não é? Jesus, a palavra de Deus traz algo que Jesus está falando, olha, se você ficar juntando ouro e prata aí, somente por juntar, vai vir em traça e vai comer tudo. Agora, o que acontece quando você pega aquelas mil sacas de grãos, mil sacas de grãos, e começa a plantar na tua fazenda? Ela não vai somente dar o fruto que vai multiplicar aquelas sementes, não. Mas quantas famílias serão abençoadas pelo teu plantio? Porque tem trabalhadores que você vai contratar para trabalhar, você não vai trabalhar sozinho. E mesmo assim, a multiplicação daquilo ali, o recurso que vai ser gerado por ali, quando você vai comprar, você acaba abençoando outras pessoas. É ou não é? O que é uma pessoa que tem uma mente miserável? O que é uma pessoa que ela não tem uma mente próspera? Eu só quero dinheiro para acumular. Eu só quero dinheiro para me fazer ali o meu patrimônio em chá. Eu não sou um abençoador, eu não permito com que essa semente ela multiplique para abençoar outras pessoas. Acabou. Essa pessoa não é uma pessoa próspera. Eu acredito que... E aí não consegue prosperar. E tem um versículo que eu entendo, acho que um dos versículos mais famosos da Bíblia é ser de fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Eu digo sempre, se você, tendo pouquinho, não ajuda as pessoas, tu é suspeito. Porque tem gente que diz, eu não ajudo agora porque eu só tenho um quilo de feijão, eu não consigo dividir ainda. Mas o dia que Deus me abençoar, eu faço. Eu acredito muito que essa pessoa é mentirosa. Porque se você não for fiel agora, num pouquinho, não vai vir um muito. Porque a multiplicação dos cinco pães e peixe foi porque havia aquele povo para comer. Senão, não haveria multiplicação. Pode olhar que Jesus pega o pão e o peixe e manda os discípulos dividir o povo em grupos de 50 e de 100 para poder multiplicar. Então, se você tem dinheiro, tem recurso, se você não serve, não transborda, como o Ricardo falou, você é pobre, você é uma pessoa miserável, você é uma pessoa egoísta, que só pensa em você. Então, você tem que entender que a prosperidade, ela serve para você transbordar e servir. Quer ver como a gente identifica uma mente pobre? Uma mente miserável? Como? Vamos lá. Mande lá, mande lá. Tem gente que vai ficar com raiva de mim. Será? Vai viralizar esse pedaço aqui? Depois eu vou falar dos virais. Você chega e você encontrou um andarilho na rua. Seja um mendigo, morador de rua e ele vem e pede para você dinheiro. A primeira coisa, aí eu pergunto, você que está me assistindo, o que você faz? Você dá, você tem, está ali o dinheiro, você dá o dinheiro para ele ou você pensa assim, não, eu não vou dar porque se eu der ele vai comprar droga, vai comprar bebida, vai comprar cigarro, vai fazer não sei o que. Você pensa isso. Geralmente, tem gente que vai dizer assim, não, eu dou, né? Tem gente que vai ser vai ser sincero, vai dizer, não, eu sou esse que não dou porque ele vai comprar coisa errada, vai fazer coisa errada com o dinheiro. Eu pergunto para você, você acredita que tudo que você tem foi Deus que te deu? Tudo que você tem foi Deus que te abençoou? Você acredita que tudo que você tem você conseguiu com a força do teu braço? Se você coloca Deus como sendo supremo sobre você e tudo que você tenha porque ele esteve te sustentando para que você tivesse aquilo, eu pergunto, tudo que ele te deu você usou só para coisas lícitas ou teve coisa que você fez que Deus não se agradaria? E quantas vezes Deus veio e falou para você olha, eu te dei isso e você fez aquilo, 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 quantas vezes? Nenhuma, Deus não te cobrou por isso, não é? Não joga na cara. Não joga na cara. Por que que você quer fazer isso com o outro? Sabe como é o nome disso daí? É espírito de controle, de domínio, você quer dominar o outro e Deus não dá autoridade para ninguém dominar o outro. Imagina o que que você vai fazer com o próximo quando Deus te der muito dinheiro. Ai, essa doeu. fica pior. Porque, como falei, o dinheiro é um potencializador do que tu já é. Então, se você é essa pessoa mesquinha, tu vai ser muito pior. E eu já conheci pessoas mesquinhas que tinham muito dinheiro e ele não tinha coragem de jogar fora uma garrafa de água e deixar guardado porque na cabeça dele vai servir para alguma coisa. e tem um interessante no podcast que o pastor Alex fez, foi o número sete e o primeiro que o pastor Ricardo já participou de outro, mas no número cinco, você entra no canal tem um playlist de podcast completo. Aí tem um dos sete que o pastor Alex já fez, contou toda a história e o cinco. Eu estou lembrando dos ganchos dos dois porque no cinco o pastor Ricardo falou que uma das coisas que também travava era um problema que tinha com o pai. Sim. E o próprio pastor Alex também falou que a vida dele deslanchou porque ele tinha uma mágoa e aí ele até explica lá que foi curado. Então, às vezes, também feridas com o pai, com a mãe, com alguém, pode também ser um bloqueio para a prosperidade? Para a prosperidade. Com certeza. Com certeza. Eu, repetindo lá aquele pedaço, eu fui machucado pelo meu pai. Ricardo não sabe disso. quando eu fui despedir dele para me viver um sonho que eu queria ser pregador, ele me falou horrores, me amaldiçoou ali com muitos palavrões, falou coisas absurdas. Na época, meu pai não sabia, tinha noção das coisas. E você tinha 17 anos, parece. Eu tinha 17 anos, se eu resolvi esse problema e a minha vida começou a andar. Eu carregava uma mágoa dele por 11 anos. Eu sentava, comia com ele, mas não conseguia ter aquele papo, não abraçava, nem tocava na mão dele. Então, eu tive que resolver isso. mas esse gancho que vem do pai, e nós hoje, na fase adulta, nós temos dificuldade de prosperar, tem tudo a ver. Esse livro Segredamente Milionária que eu li mostrou que eu tinha bloqueios na finança e era do meu pai, porque o meu pai herdou do avô. É no interior do Pará, um lugar chamado Coutijuba. Você chega lá, Coutijuba, é uma ilha indígena. Se você chega lá, no mesmo terreno onde a minha família mora lá, meus pais, o meu avô morava. E lá, o meu avô cresceu, revirando a terra para plantar mandioca. E criou o meu pai exatamente ali. E o meu pai estava me criando ali. Com 17, foi que eu quebrei isso e saí fora. E meu pai ficou atribulado porque eu saí fora. Se eu não saio, eu estava lá até hoje e criaria meus filhos em cima daquela terra. Então, o meu pai tem hoje o padrão de vida que o pai dele tinha. Mesma coisa. Eu quebrei essa barreira porque eu conheci o mundo lá fora. É igual a historinha da família que foi criada dentro da caverna. Eu vi uma família que foi criada dentro da caverna e lá eles tiveram filhos e criaram os filhos dentro da caverna e aplicaram na mente dos filhos o quê? Lá fora é perigoso, lá fora tem monstro, lá fora não tem nada de bom, o paraíso é aqui dentro, você nasceu para ficar aqui e assim as crianças foram crescendo, se tornaram adultos. Só que tinha um no meio dos filhos que ele sempre olhava para o topo da caverna e via as nuvens e ele ficava curioso para ver o que tinha lá. Mesmo que as pessoas falassem, é perigoso. E aí deu um jeito de escalar. Quando ele saiu, que ele olhou, ele viu aquela mata verde, um jardim lindo, cachoeira, frutas e aquele verde, os pássaros, ele começou a ver o paraíso. Ele ficou assim, ali, transtornado, ali com aquela, aquela beleza, né? Ele desce, chama os irmãos, diz, você não tem noção do que eu vi lá, riqueza, prosperidade, lá, vocês têm que ir. Não, a gente tem que ficar aqui, porque o papai disse que aqui é, lá é perigoso. Então, o pai, a família, geralmente, eles não te ensinam a ser pobre, eles falam, estuda para você ser alguém na vida, só que o comportamento e o padrão da vida deles, a gente acaba herdando. Sim. A gente acaba herdando. O pastor Alex falou duas coisas aqui bem interessantes. Uma das coisas que é chave de prosperidade, por exemplo, Deus, ele chama Abraão, Abraão, ele é da terra de Ur. O pai, o pai de Abraão não era pobre, que nem o pessoal fala assim, era pobre, pau pérrimo, não era não, ele não era pobre, eles eram ricos, eles eram ricos ali da Babilônia antiga, sabe? Eles eram muito ricos. Se não me engano, ele fabricava status, uma coisa assim. E aí, Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, tu quer ser famoso, rico, conhecido, por causa de você eu vou abençoar todos os povos da terra, tu quer? E aí, Abraão fala, eu quero. Então, sai da terra, terra e da casa da tua parentela. E qual era a parentela dele? Era de pé do pai. Porque quando Deus fala isso para Abraão, o pai de Abraão saiu junto com Abraão, saiu da terra e foi encontrar, e foi para a terra onde estava o irmão de Abraão, em uma terra, e ali o texto fala que o irmão de Abraão tinha morrido ali e foi amargura de espírito para o pai de Abraão. Então, o pai de Abraão estava vivendo um luto eterno, sabe? Um vitimismo eterno, um luto eterno do filho. E aí Deus, para transformar, para cumprir a promessa dele sobre a vida de Abraão, falou assim, você tem que sair daí. Então, assim, o ambiente, ele vai forçar você a fazer parte daquilo. Se você não se enquadra, você vai ser expulso. Então, por exemplo, tem um ambiente de pobreza, tem um ambiente de escassez, não vou falar nem pobreza, porque pobreza é uma coisa, escassez é outra. pobreza é falta de produtividade, escassez é falta de recursos, são duas coisas diferentes. Então, você está dentro de um ambiente que é escasso, que não tem nada, nem a mente de todo mundo é escasso, o comportamento de todo mundo é escasso, você está inserido ali, você vai ser igual. Não tem o que fazer, você vai ser igual. Se isso te incomoda muito, você vai ter que sair dali, forçosamente. Você acha que não era... Eu vim de São Luís do Maranhão com minha roupa, saí de lá, vim pra cá, falei, vou ter que me virar aqui, cheguei aqui na casa da minha mãe, não fiquei nem muito tempo morando com ela, aluguei um espaço, fui me virar. Você acha que não foi difícil ter dia que você não tem o que comer, mas você começa a ter conexão com outras pessoas, você começa a ser inserido em outro ambiente e aquele outro ambiente força a você se enquadrar nele. Então, diz assim, um texto na Bíblia que diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, porém, o contrário também é verdade. As boas companhias potencializam os bons costumes. Então, aproveitando o ambiente, a amizade influencia também. Total. Influencia. Tem um vídeo seu aí que viralizou, porque você falou assim, não ande com o pobre. Não ande com o pobre. Não ande com o pobre. Lá no TikTok, tem gente revoltada nos comentários. Mas é a realidade. Por quê? Se você anda com pessoas que você chega perto dele, e aí, como é que está? Está difícil. Toda vida está difícil. Você não cresce em nada, você não estuda nada, você não desenrola nada, você não produz nada. E você anda, você herda essa energia e essa palavra, eu digo de sanguessuga energético, ou vampiro energético. Ou seja, a pessoa não precisa nem te dizer assim, tu vai dar errado. Tu é uma pessoa que tu não vai produzir. Tu é um fracassado. E não precisa te falar isso. Você só precisa estar do lado de uma pessoa que só fala de problema e que tudo para ele é complicado, é difícil, é estreito, dinheiro não dá em árvore, é só no tempo de Deus. Se Deus quiser um dia, agora não é o momento. Para quê? se quando a gente morrer a gente não vai levar nada? Nosso tesouro não está aqui, está no céu. É quando Jesus voltar. Então, aí você vive uma vida de escassez e você anda com essas pessoas, você vai herdando essa energia, você vai, às vezes você está até animado, você chega perto de uma pessoa que está ali com aquela, com aquela muamba, aí você não sabe o que é muamba, é um ditado lá do Pará. É um povo preguiçoso, um povo mole, que eles não conseguem desenrolar as coisas. E se você coloca um projeto, ele olha para o teu projeto e... Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É complicado. Olha, eu conheci o filho da Francisca, que ele fazia isso aí também, e é Ubi agora. Então, tipo, nada contra os Ubi, mas é que o povo fala, se isso deu errado em tudo, vai ser Ubi. Geralmente o pessoal fala isso, mas, gente, andar com pessoas que têm a mentalidade pobre é complicado, porque da boca deles só sai dificuldade, ele não olha para a bênção lá na frente, para a recompensa, ele só olha para os obstáculos que vão surgir no caminho. Então, ele vai te desanimar. Diferente de você andar com uma pessoa como o Ricardo. Chega com o Ricardo, o quê? Dois dedos de prosa, ele te deu uma ideia, virou a chave, caiu uma ficha. Tudo ali, entendeu? Você estava até comentando que na outra conversa já... Já caiu, eu venho aqui, eu conheci o Ricardo faz uns dias aí, né? Aí eu estava com algumas coisas meio travadas, para desenrolar, e no bate-papo ele comentou alguns assuntos que caiu a ficha, eu fui, apliquei, e o negócio... E, rapaz, ficou uma reviravolta muito rápida, que até parceiro de negócio começou a surgir, ou seja, anda com gente assim, que sempre vai te trazer uma virada de chave. Se quer prosperar, você tem que andar com quem está a um nível acima de você, porque sempre você tem alguma coisa para aprender. Agora, se você anda com alguém que está a um nível abaixo, essa pessoa vai sempre puxar alguma coisa de você. Vai sugar você. Vai sugar você. É a questão assim, o que eu falo não é nem tanto a questão dos níveis abaixo, mas é a pessoa que não produz. Não produz. Porque às vezes você anda com uma pessoa que ela está a um nível abaixo que você, mas por ela produzir, vai ter hora que ela vai soltar sementes que vão ser fundamentais para a tua terra. Essa semente que vai ser jogada em você em uma conversa vai frutificar. Isso vai ser legal. E aí, uma segunda coisa que você falou sobre a questão do seu pai. Eu também tive um problema muito sério com o meu pai. E eu fui muito antes. Eu, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, tive um desentendimento com o meu pai e eu fiquei sem falar com ele até os meus 32, 33 anos de idade. E até essa época, eu estou com 45. Vou fazer 45 agora, dia 4 de novembro, quero presente, aleluia. Manda pix aí, manda pix. Manda pix. Então, assim, até os meus 32 anos de idade, eu não falava com o meu pai. A mágoa que eu carregava. Então, mais de 20 anos. 21 anos. Só para você ter uma ideia, prosperidade, eu estou falando agora prosperidade financeira, de recurso financeiro, que a prosperidade, ela abrange tudo, saúde, relacionamento, enfim, tudo. Mas eu estou falando de prosperidade financeira. Ela se dá por algumas colunas. Uma delas, a capacidade que você tem de produzir, de ganhar mais recursos do que gastar. Então, se você ganha mais do que você gasta, você está multiplicando. E a segunda coisa, é a capacidade de gerir, de você administrar isso que você ganhou. Porque também não adianta nada, se ganharmos dinheiro e não sabermos administrar. Essas duas. Ou seja, são dois lados, são dois membros fortes que impulsionam você. Então, é certo que a capacidade que o homem tem, que o ser humano tem, de ganhar dinheiro, essa força vital de ganhar recursos, de produzir, ela vem do pai. E a força de administrar, de gerir, vem da mãe. Por isso que você vai encontrar pessoas que ela consegue viver muito bem com pouco dinheiro. Ela não tem nenhum problema com a mãe. Nenhum problema com a mãe. Mas ela não consegue multiplicar, não consegue ganhar mais. Ela tem problema com o pai. Agora, tem aquele outro cara que ele ganha muito dinheiro, mas ele não consegue administrar. doar a mesma velocidade que o dinheiro vem, ele perde. Esse daí, ele não tem... Ele tem problema com a mãe. Ele não consegue administrar o dinheiro que vem na mão dele. Está entendendo? Então, eu era assim, eu tinha um problema com o meu pai. Eu cheguei num estado, por conta do meu conhecimento que eu tinha, então, eu cheguei num lugar que eu ganhava dinheiro. Eu não conseguia aumentar aquilo. Aquela renda não aumentava. Ficou ali. Eu tinha amigos que tinham menos conhecimento que eu e ganhava pelo menos 3, 4 vezes mais do que eu. Entende? E era assim, mas eu tinha um problema muito sério com o meu pai. Isso bloqueava. E que bloqueava o meu avanço, bloqueava tudo. Tinha um problema também com a minha mãe. Tinha um problema com a minha mãe, então, eu era bloqueado de todas as áreas. O meu problema maior era com o meu pai, mas eu tinha problema com a minha mãe também. Até os meus 32 anos de idade era assim. Aí, quando você vai conhecendo e você vai entendendo, por isso que é... Hoje me fizeram uma pergunta, assim, ah, minha mente, eu sinto minha mente muito bloqueada espiritualmente. O que eu faço? A palavra de Deus diz assim, renovai vossas mentes no conhecimento, no entendimento, para que possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem uma tradução que fala da sua mente, né, e outra fala do entendimento, porque a Bíblia trata mente e entendimento da mesma coisa. Então, para você ver como isso é muito importante, a gente buscar esse conhecimento, para que a gente identifique quais são os registros que estão bloqueando a nossa vida. Então, tem gente que está nos assistindo aqui, eu sei que muita gente que segue o pastor, são pessoas de igreja, são pessoas que estão buscando ali, tem uma vida longe do pecado, lê a Bíblia, sobe e monte, faz campanha, ora, jejua, e não consegue mudar a vida dela. E está achando que a oração vai mudar isso. Não vai não. Enquanto não resolver os registros emocionais que estão travando, e isso você precisa descobrir, como que você descobre? Porque, provavelmente vão perguntar isso, como é que descobre? Aí tem uma série, tem uma série de coisas. O pastor Alex tem os treinamentos dele, que ele faz para a cura da alma, tem os treinamentos que ele ensina, tem os nossos treinamentos que também seguem na mesma linha. E isso vai trazendo luz à tua mente, e isso é o Espírito Santo que vai usando. É o Espírito Santo que vai usando. Porque assim, você vê quantos anos que o pastor Alex já estuda isso, para poder trazer isso de forma clara. Eu, quanto tempo eu já estudo, quanto tempo que o pastor Ariston já estuda para trazer isso, já mastigado, para que faça sentido, para que vocês possam encurtar esse caminho para chegar. Então, a busca pelo autoconhecimento, para ter uma elevação da mente, é fundamental. É, conhecimento, ele liberta, ele transforma, porque você vai se tornar uma pessoa consciente. Por exemplo, o médico, ele vai se cuidar mais do que uma pessoa normal. Por quê? Porque a hora que aparece uma dor embaixo da costela, o médico, ele sabe as regiões, ele sabe quais possíveis problemas podem estar causando aquela dor. Então, ele vai na farmácia, ele já sabe qual o remédio aplicar, qual o remédio antibiótico tomar, para resolver aquele problema, porque ele é consciente. e você que sente um problema aqui, e você não sabe o que é aquilo. Aí, às vezes, você vai empurrando, pensa, não, isso deve ser uma besteira. Aconteceu, desculpa, minha prima começou a urinar a espuma, e ela foi ler depois, lá no gol que que era, sentia dor nas costas, Aí, três meses depois, ou quatro meses depois, parou o rim dela. E aí, quando ela foi ler, tudo que ela estava sentindo, já era sintomas, que o rim dela estava com problema, com problema, e ela não procurou ajuda. Só depois que parou de ver, e tem que fazer uma diária, está no processo, estão morando para a cura dela, mas, por não ter consciência. Mas, algo importante, pastor, para vocês comentarem, isso é para os crentes, mão de vaca aí, que os crentes, eu fiz, caiu o celular, eu fiz um, um, um culto lá, e há um bom tempo atrás, aí um pastor, foi ministrar, na sexta noite, sábado à tarde, que era uma escola de cura, que ele fazia, sábado à noite, domingo pela manhã, e domingo à noite. Então, ele se doou no final de semana, e ele falou assim, para vocês ajudarem, meu ministério, ele vendeu uma postilha, ajuda aí, nem vendeu, falou assim, uma oferta de cinco reais, vamos ver se fosse hoje, dez, quinze reais, e teve irmãos, que reclamou, e eu falei assim, vai que irmão, irmão de vaca, não queria investir, o homem estava doando lá, sexta, sábado, à tarde, sábado à noite, domingo, e nós observamos isso, os crentes não querem investir, em conhecimento, que foi falado agora, que é uma chave da prosperidade, conhecimento. Qual é a palavra que você dá? Um crente, irmão de vaca? Que não quer investir, para prosperar, ter que investir? Isso é pior do que ser mão de vaca, mas fale primeiro aí. Eu acredito o seguinte, que a pessoa, ela não tem consciência, não é só mão de vaca, ela não tem consciência, e não tem amor pelo próximo, porque, vou dizer, eu já fiquei três dias numa igreja, tu sai dali quebrado, pregou, tu palestrou, tu fez, orou, passou a revelação, enfim, e no final, tu não tem nem um, nem para comprar um frango, vou dizer, é falta de respeito isso aí, para mim, não é nem mão de vaca, isso aí é falta de consciência mesmo, e a pessoa tem que se tocar que ela está lidando com o ser humano ali, mas é porque muitas vezes o sistema religioso ensina que tudo tem que ser de graça, e na verdade nem a salvação foi de graça, foi de graça para mim que recebi, mas alguém teve que pagar, alguém teve que sofrer, alguém teve que pagar com sangue, então nada é de graça, tudo tem um preço, tudo tem um preço, se eu vou herdar, mas eu estou no tempo da graça, eu vou morar no céu e eu, mas Jesus pagou por você, alguém pagou, então o ser humano precisa colocar isso na cabeça dele, que tudo tem um custo, tudo tem um custo, para a gente estar aqui falando agora, tem um custo, altíssimo para essas imagens saírem aqui, tem um rapaz que está comandando ali, as câmeras aqui, se juntar as duas aqui, alguém que está me assistindo tem que trabalhar um ano para comprar uma câmera dessa aqui, o tempo que a gente está aqui, enfim, a internet, tudo que você está vendo aqui tem um custo, nada é de graça, a pessoa tem que ter consciência disso, então para mim a pessoa bloqueada, ela precisa entender que o mundo gira em volta de recursos, senão nada funciona. É verdade. O que acontece? Hoje nós temos a questão ministerial, que é a questão do pregar, de levar a palavra de Deus, e eu ministro o Brasil inteiro, com essa parte itinerante. Eu ainda ministro, ainda faz trabalho itinerante. Ainda faço, ainda faço ainda, ministro muito, postei no meu Instagram uma ministração que teve no final de semana, foi a duas horas daqui, encontro de homens. Então ainda faço isso, não cobro para ministrar. Muitas ministrações que eu fui, eu até paguei do meu bolso. Os custos. Os custos. Eu estou falando passagem de avião e de volta, alimentação, hospedagem, tudo paguei do meu bolso. E aí o pessoal pergunta assim, quanto é que você cobra para ministrar? E eu sempre digo, não cobro para ministrar. É gratuito, a ministração, a pregação. No final, se o Espírito Santo tocar o teu coração para me dar uma oferta, a gente aceita essa oferta. Geralmente hoje, a gente chegou num nível... Mas também você tem que deixar ele tocar. É, é. O que acontece? Hoje, assim, todas as ofertas que entram para a ministração, missionária, as ofertas que entram são direcionadas para a obra missionária. Eu não tenho... Eu não uso esse valor. Eu uso para a obra. A gente tem obras missionárias que a gente sustenta no Paquistão, na África, que se colocar as fotos, vídeos para vocês, vocês choram aqui. A gente só mostra isso na escola presencial. Agora a gente tem a nossa escola ministerial, a escola do avivamento, e tem o Instituto de Desenvolvimento Humano. Isso é uma coisa. Isso é trabalho. Você chegou a fazer teologia? Estudei, tu. Estudei, teologia. Você pagou para isso. Sim. E não paga barato. Para você fazer... Uma coisa é você fazer um cursinho de teologia, que isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Outra coisa é você fazer uma faculdade, uma teológica, para você se formar e sair lá com o diploma. É caro. E eu fiz duas faculdades teológicas e paguei por isso. Então, quando você vai fazer uma faculdade, você paga, está tudo bem. Quando a gente vai falar da escola de avivamento ou da questão do Instituto, aí os crentes vão falar, você está cobrando... Gente, não confundam as coisas. Culto é uma coisa, culto é uma coisa, e a outra coisa é trabalho. São duas coisas diferentes. Ponto. E aí, os crentes não sabem separar isso. Agora, tem uma segunda questão, já que a gente está falando de prosperidade, isso precisa ficar claro. Prosperidade, isso é uma chave. Imagina uma roleta. Lembra da roleta lá do Silvio Santos? Lembra do bom dia lá do rapaz do Playstation? Virava aquela roleta... Playstation... Yude. Yude, é. Agora, imagina uma roleta daquela, aonde de um lado está assim, dar, e do outro está assim, receber. Prosperidade, ela é... ela é medida na velocidade que essa roleta gira. Porque uma hora eu tenho que estar na posição de doar. De dar. Por exemplo, agora, nós estamos aqui, nesse podcast, nós estamos na posição de doar. Nós estamos doando nosso tempo, doando nosso conhecimento, doando nosso recurso, nós estamos doando. E tem a hora de receber. A hora de receber é a hora do meu negócio. Lá eu não dou desconto. Lá não tem... Não, é aquilo lá. Agora, tem hora que eu estou doando. Então, toda pessoa, ela tem que saber a hora que ela doa, que é a hora que ela planta, e a hora que ela colhe. Ela tem que estar nas duas posições, senão ela não prospera. Então, assim, hoje nós temos o nosso lado doação. É o quê? Os missionários. As ministrações missionárias, cultos, que a gente vai e faz aí, e a gente roda muito. Toda semana a gente está em um lugar diferente. E tem o receber, a nossa colheita. Você quer aprender a fazer o que a gente faz? Você quer isso? Você vem para a nossa escola. E é assim que tem que ser. Em tudo. E em tudo. Porque se você não deixa essa roda girar, você para em um. Se você para só no receber, você é o quê? Você é um mesquinho. Sando de suco que tem lá no projeto. Se você é só no dar, se você está só no dar, você também não vai... Você é soberbo. Aquele que só dá, ele é considerado soberbo, porque ele acha que ele não precisa de nada. De ninguém. De ninguém. Entende? Então tem que estar nas duas posições. E é interessante que o normal das pessoas, quando vem algo de graça, todo mundo quer de graça. Mas vamos dizer, na questão de conhecimento, o que é de graça, eu não dou valor. Eu não dou valor. E eu já fui em várias conferências e que alguns são de graça e alguns são pagos. Parece que aqueles que é pago, a pessoa valoriza, porque ele pagou para estar ali. Recentemente teve um evento que eu ajudei a construir e deixamos os ingressos e deixamos ali umas cadeiras doadas. E quando eu cheguei no evento, as cadeiras que a gente tinha a doar, estava vazia. Porque a pessoa que não foi e ela tinha recebido, ela... Ah, deu dor na bexiga, deu na coluna. É longe. E eu... Não deu. Não deu tempo. Então quando a pessoa paga, ela se responsabiliza. Só que tem um problema com o crente. O seguinte, crente, acho que você que vai vender alguma coisa na igreja, por exemplo, que a igreja na cabeça do cristão não é lugar para se vender. É lugar para se doar. Então existe um problema na comunicação quando se trata de dinheiro em termos de igreja. É verdade. Entende? Se você chegar com... Gente, eu estou vendendo essa apostila aqui para você me ajudar nessa obra missionária. Tem gente que vai vender? Não. Agora se você falar, gente, você pode ajudar com uma oferta missionária e você leva essa apostila, é mais aceito. Entende? Eu tenho uma questão do dízimo. Para que serve o dízimo? O dízimo é para que a obra se mantenha. Trazer o dízimo para que haja mantimento. E a oferta também é para bancar as coisas. Se a gente olhar para o lado de compra e venda, quando eu dou o dízimo, meio que eu estou pagando uma mensalidade por estar dentro do culto. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor, acho que chegou a ver. Se você não dá o dízimo, você não pode estar sentado nessa cadeira. Eu vi isso aí. Se você não dá dízimo, você não pode nem estar escutando esse culto, porque o som é comprado com o dinheiro do dízimo e você não diz que não pode. Então, o dízimo, ele é meio que um pagamento para que você esteja participando do culto. Só que não, não pode ser falado assim. Você não está pagando nada. Você está devolvendo o dízimo, mas a forma que o pastor lida com o dinheiro que entra é a mesma coisa que o Ricardo lida com a empresa dele aqui. Entrou o dinheiro dos cursos, paga funcionário, fecha a folha, paga a internet, paga isso, paga aquilo. É para isso que serve o dinheiro. E isso é tão verdade que você tem ideia quantas igrejas fecharam em 2020 na pandemia? Pergunte para todos os pastores que fecharam a igreja. Por que você fechou a igreja? Eles vão dizer, todos, é unânime. Porque não teve recurso para pagar os custos da igreja. Aluguel, não sei o quê. E até depois da pandemia, ainda estão fechando por causa que não aumentou a frequência e não estão conseguindo pagar aluguel. Exatamente. E os que estavam de pé na pandemia apelaram de todo jeito pela internet para o povo dizimar e ofertar. Para não fechar. Eu vi pastor grande pedindo oferta. Como foi falado, tudo funciona com o dinheiro. Mas qual, se você falasse, essa chave é especial, o Alex tem uma chave especial para aquele que quer prosperar. Alguém foi lá, o pastor Alex, na internet, fala uma chave especial para prosperar e o pastor Ricardo, uma chave que alguém está desesperado querendo prosperar. Bem, eu acredito que se ele está desesperado para prosperar, ele tem que sair do desespero primeiro. Por quê? A prosperidade, ela é uma consequência de um propósito, de um chamado. Então ele tem que descobrir o seu propósito. Dinheiro, ele não pode ser o fim, ele tem que ser o meio, ele tem que ser consequência. O dinheiro, ele é resultado de outra missão que eu estou fazendo. Porque assim, o trabalhador brasileiro, ele mira no salário. O empresário, ele não mira no salário, o empresário mira no projeto. E o dinheiro, ele é obrigatório a se movimentar para pagar esse projeto. Então está na mudança. Ah, eu estou desesperado porque eu estou com muita dívida, que é a maioria das pessoas. Vou para a igreja, porque eu quero que Deus abra as portas para mim, eu estou orando, ora por mim, aposto, o Senhor é usado por Deus, que eu preciso de dinheiro. Quem está correndo atrás de dinheiro, está errado. Porque a Deuteronômio diz que não é para você correr atrás do dinheiro, é para o dinheiro correr atrás de você. Então, se você está desesperado por dinheiro, você vai continuar. Agora, se você, claro, quem está na prova, é difícil que eu já estive lá. Eu já estive lá na prova, então, você não tem outra saída, você está pensando, é na dor, você não consegue desfocar da dor e pensar em uma solução. É aí que você tem que trabalhar no teu propósito, no teu chamado. Senão, você vai ficar na corrida dos ratos, porque dinheiro vai, dinheiro vem. Entrou aquela quantia, legal, paga a conta. No outro dia, eu não tenho nada. Eu fiz uma, estava fazendo uma live e eu falei, gente, a mesma pergunta, vocês querem saber como vocês têm a mente de escassez? Mente de escassez, então, eu falei, para vocês entenderem como vocês são pobres, o pobre e o escassez. Vou primeiro no pobre. Você entrar no restaurante chique, aí você vê o garçom te tratando de forma diferenciada, tudo muito bonito, quando você senta ali, você trava já e você vê excelência no som, excelência na música, excelência no cheiro da comida, do tratamento. O que a mente do pobre faz? Ela disse, meu Deus, deve ser muito caro as coisas aqui. A gente pensa muito nisso. E aí eu falei assim, quer saber como vocês têm uma mente de escassez? se você recebesse agora, responde na live, se você recebesse agora um pix de 300 mil reais, o que você faria? Gente, foi instantâneo assim, eu reformaria a minha casa, pagaria as contas e ajudaria meu genro, minha filha, aí eu falei, pois é, aí você voltaria a ser pobre de novo. Ninguém falou de nenhum projeto. Não é projeto. Poucos falaram, eu investiria, mas a maioria não. No quê? Também não sabia. Mas a maioria disse, eu vou reformar a minha casa. Então, você voltaria para estar casero de novo, porque você pegou a semente e comeu, você não plantou. Entende? Então, é aí que está o negócio. Quem vive atrás de dinheiro, vai viver atrás de dinheiro. Só que a Bíblia diz que não é para você viver atrás de dinheiro. Você vive atrás de propósito e o dinheiro, ele tem que servir você. Exatamente. Dinheiro é mera consequência. Dinheiro é mera consequência de um propósito bem definido. quando você tem um propósito bem definido, qual é o propósito de toda pessoa, de todo ser humano? Todos. Sem exceção. Eu recebo muito essa pergunta, qual é o meu propósito de vida? Você recebe também isso aí, né? Muito, muito. Qual é o meu propósito? O propósito dele, e meu, e o seu, e de todo mundo que está aqui no estúdio, todo mundo que está nos assistindo, o propósito é um só. só tem um motivo porque você está nessa terra. E eu te garanto, você está pobre porque você não está cumprindo o seu propósito. Sabe qual é o propósito de todo mundo? Pega esse código. Isso aqui é forte. Pentecostal, ele está até no manto agora. É forte. O propósito de todo ser humano na terra é servir ao próximo, é servir à humanidade. Eu estou aqui para servir o próximo. O meu propósito, o que difere de você é como eu vou fazer isso, como é que eu vou cumprir o meu propósito. Ele vai servir de uma forma, o senhor serve de outra, eu sirvo de outra forma, que é a nossa missão, ele serve de outra forma. Todo mundo, você vai servir de outra forma. Ponto. Mas quando eu sei, o meu propósito é servir. Como que eu vou servir? Eu, aí eu falo, Ricardo Costa, como é que eu sirvo? Como é que eu cumpro o meu propósito? Servindo de que forma? Através das pregações, através do Instituto, enfim, a gente tem várias coisas. Inclusive, tem o negócio que a gente montou do encapsulado, que a gente já falou em outro posto aqui. Então, a gente trouxe uma fórmula de Israel, patenteou aqui, criou o encapsulado, está vendendo. É um suplemento. Bálsamo de gileade. E aí a gente está servindo pessoas através desse suplemento. E tem outros. A gente tem a empresa que a gente lança outras pessoas, que a gente promove pessoas que têm um conhecimento, mas não sabem colocar isso na mídia, não sabem vender. A gente tem essa missão também, essa linha. Então, eu sirvo de várias formas. Quando eu começo a me movimentar, e aí eu volto lá atrás, lá no início, aquilo que a gente já conversou quando a gente se conheceu, que quando eu tinha isso, e algo borbulhava, e você sabe que é isso, que borbulha na gente, é isso que eu tenho que fazer. E a gente fica feliz, a gente acorda motivado para fazer aquilo. Chega uma hora que tu começa a cansar, porque a impressão que dá é que tudo que você faz, aquilo que você sabe que é teu propósito, não está fluindo. E aí você fica agoniado. Não flui. De que forma? Não está vindo mais recurso, não está vindo mais dinheiro, e esse dia assim, tem alguma coisa errada, Deus. Aí Deus faz assim, peraí, não tem nada errado, mas precisa de dinheiro, precisa de recursos para fazer esse negócio crescer, para multiplicar. Então ele faz o quê? Deus não manda dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro. Deus vai mandar, sabe o quê? pessoas que vão somar nesse propósito para a coisa crescer, multiplicar, aí o recurso vem. Entende? Então assim, quer prosperar, a chave mestra para você prosperar, descubra o seu propósito e comece a se movimentar nele, na sua missão. Se você faz isso, o dinheiro começa a vir para que o teu propósito seja cumprido de forma excelente. Dinheiro por si só vai te levar só para o inferno. Agora o dinheiro, pelo propósito certo, além de te levar para o céu, vai salvar um monte de gente que você vai levar junto. Você falou um ponto importante aqui, você falou de prosperidade, riqueza, para mim é a mesma coisa. Agora é focar no propósito, entende? O teu propósito, o teu chamado, a tua missão na Terra vai te enriquecer. Se você fizer qualquer outro tipo de trabalho para ganhar dinheiro fora do teu propósito, dessa essência, provavelmente você pode até ganhar bem, mas você só vai manter as coisas. Eu estou falando de riqueza. As pessoas que estouraram no mundo e que são extremamente ricas, podem contar, elas estão trabalhando no que elas amam e na vocação delas e no chamado delas. Se alguém aqui não... Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu estou aqui no interior de um aranhão e aqui eu estou assistindo por uma internet de roteador do meu genro que chegou da cidade. Então, eu não sei, eu nunca estudei nada, eu não sei assinar meu nome. Então, o Ricardo já falou, você vai servir pessoas, você vai ajudar pessoas. agora você vai descobrir quais ferramentas você vai usar para ajudar essa pessoa. O Ricardo tem vários métodos onde ele forma profissionais que podem ajudar outras pessoas. Eu também tenho treinamentos que eu formo profissionais para ajudar outras pessoas. Se você não é profissional em nenhuma área, você vai ter que estudar em cima daquilo. Qual é o teu chamado? Ah, meu chamado é ajudar pessoas em que área? Na área, você falou, bem específica, um propósito específico. Ou seja, ah, eu gosto de ver, de ajudar pessoas que estão com depressão. Então, te especializa nessa área que você vai encontrar gente aí adoidada que estão sofrendo com depressão. E ajudando essas pessoas, essas pessoas vão pagar. Aí você tem que transformar isso num produto para ajudar essas pessoas. Aí as pessoas vão comprar. É aí que você começa, aí você começa a ajudar pessoas e começa a ganhar dinheiro aqui. Ah, estou ganhando dinheiro, tiro uma parte, estou usufruindo agora, agora eu vou comer picanha, porque se eu for esperar pelo presidente do Lula, ela não chega. Não chega. Eu vou, agora eu vou comer, eu vou comer a picanha e eu tirei uma parte para reinvestir, porque tem muito mais pessoas no Brasil sofrendo de depressão e eu vou ajudar essas pessoas. E aí vai, come picanha aqui, tira uma parte e reinveste. Mas até foi falado, o pastor Ricardo falar e o pastor Alex que eles têm treinamento, e o pastor Ricardo já contou nos outros podcasts, o pastor Alex também, pessoas que prosperaram depois do treinamento. Qual do seu treinamento, o treinamento do Alex, que você fala, isso daqui, se tem algum aberto que possa ajudar? É, treinamento. É, a gente tem treinamento, a gente tem formação, as formações, a pessoa que vem, por exemplo, e isso é uma coisa que eu recomendo muito até para pastores, eu já falei em outras lives aqui, em outro podcast, que assim, 90% das igrejas, os pastores não são capacitados para cuidar da alma da pessoa, eles acreditam que vai cuidar tudo por questões somente da oração, eu acredito no poder da oração, acredito que Deus pode fazer tudo, porém, se você não trata a alma da pessoa, tem coisas que pode até curar com a oração, mas depois vai voltar e pode voltar pior, então precisa cuidar da alma das pessoas, um exemplo claro, você acabou de falar de depressão, depressão, então a depressão, na igreja o pessoal trata somente como? Que é demônio, e a pessoa às vezes não está com depressão, não é por causa de demônio, às vezes é uma questão emocional, uma ferida na alma, às vezes pode ser até mecânico, algum componente, alguma vitamina, algum hormônio dela não está produzindo, jogou ela lá para baixo e ela precisa repor e a medicina vai ajudar, então a gente tem que analisar isso. Então a igreja não está preparada para isso, e a gente tem as formações que trabalham com pessoas em relação a isso, as formações de cura da alma, de inteligência emocional, as formações voltadas para a terapia, então tem muitos pastores, a gente acabou de formar um grupo de 80 pastores, 80 pessoas que se tornaram pastores e terapeutas, então elas usam a terapia dentro da igreja para ajudar pessoas a saírem do buraco emocional que elas entraram e também montaram clínicas para atender o pessoal lá fora, olha só o que é somar no propósito. O pastor Tiago está fazendo eventos que está... Após o Tiago, o pastor Tiago ele está, ele fez a formação, a primeira formação comigo, formação sistêmica, já montou uma turma com 50 pessoas, está rodando todo mês duas turmas com 50, 70, já está para ganhar a plaquinha aí de 100 mil de faturamento fazendo aí, está prosperando. E em cima do propósito, né? Em cima do propósito. E o treinamento seu, qual o treinamento seu? hoje, um dos pontos aqui que o Ricardo falou muito importantes, gente, eu passei, inclusive vou falar aqui para vocês, que logo que eu entrei para esse campo de dar treinamento online, de criar isso, eu assistia lives que eu queria conteúdos para me aplicar no meu negócio. Então, a pessoa que estava fazendo, estava dando treinamento, ela passava um bom tempo falando sobre mentalidade. É o que a gente está falando aqui. A gente sabe, você está, mas ele não passa uma técnica, um código, porque não adianta. Você primeiro tem que se resolver para depois mexer com o dinheiro. Depois você aprender a técnica para mexer com o dinheiro. E eu ficava lá, mas ele não solta o que eu quero. Ele está falando de mente, comportamento e tal, mas não é isso, eu quero, eu quero o dinheiro. É, eu quero, aí eu não, o que acontece, eu parei de assistir esse tipo de conteúdo, comprei já um curso que me mostrava técnica, eu entrei direto na técnica, fui aplicar e me lasquei que não prosperava, não pancava. Por quê? Porque eu tinha assunto com o papai que não tinha resolvido, tinha problema de mamãe, tinha problema interno meu, eu descobri coisas em mim que eu nem sabia, depois que eu fui me tratar, aí que eu comecei a prosperar. Mesmo sendo um pregador, não interessava, poderia ser até o bispo, o apóstolo, o apóstolo. Como pregador, se virasse a gente de cabeça para baixo, caía só a Bíblia. Só a Bíblia, não tinha nada. Por quê? Porque eu era um instrumento usado por Deus naquela hora, mas eu, como pessoa, precisava resolver minhas coisas internas. Então, eu não prosperava. Eu tinha a técnica, mas não conseguia escalar. E aí, eu precisava resolver. Então, quando a gente está falando aqui sobre mentalidade, falando aqui, porque você primeiro tem que ser rico aqui dentro para depois ser aqui fora. Então, isso é importante para poder você prosperar. A maioria das pessoas querem prosperar sem estar preparado para a prosperidade. Aí vem um pobre dizendo assim, mas o filho da Francisca começou a ganhar dinheiro, sabe o que aconteceu? Ele saiu da igreja e está doido aí na vida. Comprou um carro, o menino se perdeu. Por isso que eu te falo, dinheiro é um problema. Na verdade, não. É que ele já estava desviado. Ele já estava doido e só fez funcionar, só sumiu de uma vez. Entende? Então, essa parte é muito importante. Voltando aqui para o treinamento, a primeira coisa que eu passei muito tempo fazendo foi ajudando pessoas a se desbloquearem. E eles voltavam para os trabalhos deles e começaram a prosperar. Aí agora, recentemente, bati um papo com o Ricardo e nós conseguimos abrir a mente aqui para criar produtos para formar outras pessoas. Por quê? Tem gente que não sabe, eu já entendi que o meu propósito é servir, só que eu não sei de nada. A gente criou, desenvolveu um treinamento agora, recente, que o gente está lançando agora, é uma novidade, onde eu vou formar os terapeutas e vou ensinar eles a vender isso na internet para eles ganharem dinheiro. E ajudar pessoas e ao mesmo tempo ser... Dentro do propósito. Entende? Por quê? Porque as pessoas... Ah, já estou com a mente aberta, resolvi minhas pendengas agora, como é que eu faço para me ganhar dinheiro? Porque para ganhar dinheiro, não basta só ter um coração limpo, ser uma pessoa, ter uma grande intimidade com Deus. Tem que ter habilidade. Você tem que ter técnica. Tem que ter um passo a passo, tem ferramentas. O Ricardo tem toda uma técnica que raramente ele não vai falar para você aqui, que ele aplica para vender os cursos. A gente não chega assim do nada e diz, ó, gente, compra aí. Não. Tem todo um gatilho, tem toda uma estrutura montada, todo um script, todo um roteiro montado para a gente poder oferecer o produto. Ou seja, tem técnicas para isso. Tudo se aprende. Tudo se aprende. Então, mas antes disso, nós temos que trabalhar aqui dentro, que não adianta você pegar a ferramenta e não ter preparo para aquilo. Não ter habilidade emocional, não ter estrutura emocional para aquilo. Porque assim, Ricardo, tem pessoas que ainda tem que andar a pé e de bicicleta. Não dá para ele ter uma moto. Se ele tiver uma moto, ele já humilha os outros. Essa pessoa, ela não tem estrutura para ter dinheiro. Exatamente. O que eu digo, e isso daí faz parte do treinamento meu, a gente... Qual? A vivalista? Não. A vivalista não entra. Não, na mentoria de avivalista não entra. A mentoria de avivalista, eu trabalho muito o caráter da pessoa e torno ela um ministro de milagres, mas voltado para a igreja. Agora, quando a gente fala de formação e treinamento, a gente está falando de formar pessoas capacitadas para desenvolver alguma coisa, para que elas venham ganhar dinheiro com aquilo, prosperar com aquilo. Então, uma coisa que eu prezo muito nas nossas formações, por exemplo, a formação do terapeuta transformacional sistêmico, que é uma formação que em dois dias a pessoa vai lá, ela vai aprender tudo, ela vai sair ali pronta para ela aplicar e tratar outras pessoas. Mas uma coisa que eu falo, eles perguntam assim, por que você não coloca esse treinamento e faz online? Eu falei, não. Até uma vez eu perguntei se tinha um curso de cura. É. A gente tem um online, a gente tem um online, que a gente deve lançar só em 2024 agora de novo, e a gente tem um presencial. Esse sistêmico, ele acontece presencial, é para quem quer ser terapeuta em grupo, aquele que quer fazer terapia em grupo, quer fazer um treinamento em grupo, para trabalhar com pessoas em grupo. Esse eu só faço presencial. Por quê? Porque existe um valor e um princípio que eu digo assim, antes da pessoa, dela aplicar, ela tem que viver. Eu prezo muito por isso. Então, eu levo o treinador, o terapeuta, a ele viver a experiência, ele vai sentir na pele o que é aquilo para ele poder aplicar no outro. porque eu já vi muitos terapeutas, treinadores, que eles também, assim, eles aprenderam a desenvolver uma coisa, mas ele não está nem aí se você realmente está sendo curado ou não. Ele está preocupado com o bolso dele. Então, ele vai ficar te enrolando, te enrolando, te enrolando, passando sessão de terapia, te enrolando, para quê? Para ganhar dinheiro contigo. Ou, tem um outro, que ele te leva, e a gente sabe que dentro de uma sala fechada de terapia, eu posso abrir brechas emocionais em você, que eu desperto coisa em você que te coloca curado e num estado de avanço muito grande, que tu sai dali com sangue no zóio para produzir, assim como eu posso abrir uma lacuna em você aonde eu te coloco para baixo e deixo você pior do que você chegou naquele lugar. Então, eu prezo muito para que o profissional que está sendo formado comigo, ele tem que viver o processo. Então, ele vai sentir na pele, eu vou virar ele do avesso para ele aprender realmente como é que faz. É o que eu chamo de aprendizado experiencial, é na rodagem, entende? Eu estou vivendo na prática, eu estou vivendo esse negócio. Realmente, é o que o pastor Tiago faz, foi daí que surgiu o treinamento dele, transformados para transformar. Ou seja, ele foi transformado para ele começar a transformar o outro. Ele foi curado para poder curar o outro. Então, eu prezo muito por isso. Nosso treinamento, a gente leva a pessoa nesse impacto de cura para ela sair dali pronto para viver o outro. Porque senão, se ela não se transformar, meu amigo... Ela vai adoecer os outros, porque é uma maçã podre no meio... Vai adoecer os outros. Eu digo sempre, por exemplo, um pastor pregando, esse pastor tem problemas emocionais para resolver, e nós somos um canal, né? Então, a palavra, ela vem como a água passa por nós. A partir do momento que vem e passa pelo Ricardo, você ouve, já não é, já não está sendo só uma palavra de Deus, mas está saindo com uma identidade do Ricardo. Então, se o Ricardo tem coisa, vai sujeira dele nas palavras. Se tiver querida, vai dar. Eu gosto de usar um exemplo, claro, eu gosto de falar de café, porque eu gosto de café. Sim, sim. Você gosta de café? Eu gosto de café. Eu gosto de manhã. Imagina o café. Eu vou falar da forma antiga do café. Quando a gente era pequeno, nossos pais, nossas avós faziam o café lá na roça, vinha com o bule. No bule. No bule, o café. Coador de pano. Coador de pano. Pega o coador e põe lá, aí chega aquela fumaça só bizarro, aquele cheiro de café maravilhoso, não é verdade? Beleza. E aí você toma um café gostoso. Agora, você já tomou um café que eles esqueceram de lavar aquele coador de pano? Que estava todo engordurado na pia? Oxe. Imagina a sujeira que é. Imagina que o café é aquilo que está vindo de Deus e o coador é o filtro que somos nós. Se nós não tivermos limpo, o café vai sair adulterado, meu amigo. Sai adulterado. Não sai puro. Não sai puro. E o resultado não é bom. é indireta. Ah, porque tem muita gente aqui. Já fui, uma vez eu me lembro que eu fui para um resort com um amigo, aí quando eu cheguei na igreja, aí estava tendo uma pregação e no meio da palavra o pastor deu um jeito de encaixar o meu passeio dentro da palavra. ou seja, está tribulado e detalhe, eles usam a Bíblia para frasear a ideia que está na cabeça dele. Para validar. Tem muito isso, né? Tem. Tem uma frase que o pessoal usa, coach, treinadores, ele usa essa frase e queria saber disso, porque no meio evangélico parece até meio polêmica essa frase. que quem não entende o sentido, eu entendi o sentido, que ele fala assim que você tem que se sentir, eu acho que até o Paulo Vieira também fala isso, alguns falam, se sentir merecedor. Certo. Se sentir merecedor, eu mereço estar aqui, eu mereço isso aqui e às vezes se nós falar isso para o povo, pensa que é orgulho, você vai falar eu mereço. É, no Brasil existe uma cultura distorcida em relação a, e aí eu falo assim, metade do, imagina o mundo, o globo terrestre, aí tem a linha do Equador, do Equador para baixo, todas as nações do Equador para baixo praticamente tem um problema sério em relação ao merecimento, do Equador para cima não tem isso. Então, por exemplo, tu chega para um americano, é muito comum tu conversar com um americano e ele falar de dinheiro, ele dizer, cara, numa conversa falar assim, cara, eu estou com 500 mil dólares lá e eu quero fazer um investimento, o que você me recomenda? É comum os caras a falar sobre isso. É como você perguntar para um americano, falar assim, cara, quem é a pessoa que você acha que é o melhor terapeuta? O cara vai dizer, se ele é terapeuta, vai dizer, eu, ele vai dizer, porque eu sou bom no que eu faço e está tudo bem. O quanto tu ganhou, por exemplo, quanto é, Ricardo, esse mês tu ganhou quanto? Tu tem quanto na tua conta? tem tantos mil. É normal. É normal. No Brasil, no Brasil é assim, você pergunta, primeiro que se você perguntar para uma pessoa quanto você ganhou esse mês, ele vai se sentir ofendido, e aí ele vai pensar assim, o cara está com inveja de mim, está com olho gordo para as minhas coisas, tem essa questão. Aí você pergunta para a pessoa, quem conhece alguma pessoa? Ou então você diz para a pessoa, nossa, cara, você é muito bom no que você faz. A pessoa, não, eu não sou não, não sou bom não, e ela vai se jogar lá embaixo, se menosprezar a qualquer custo, achando que isso é ser humilde. E não é, isso daí não tem nada a ver com humildade. Entende? Não tem nada a ver com humildade. Humildade não é eu pensar menos de mim, humildade é eu pensar menos em mim, é diferente a coisa. Porque quando eu estou focado no meu propósito, eu estou pensando em mim, mas eu estou pensando em ajudar você. No meu propósito, eu estou pensando em ajudar você, só que eu no meu propósito, no meu propósito, eu com o pé no meu chamado, eu sou imbatível. E aí quando perguntam para mim, se é bom no que você faz, eu digo, eu sou. Entende? Então existe essa questão. Não tem medo, nem medo de os outros julgarem, é lê o que o outro. não tenho medo não. Eu faço, eu falo e dá prova que eu sou bom. Eu vou provar. Se tiver uma pessoa que vai ser melhor do que eu ali, que possa me provar que é melhor do que eu, eu dou os parabéns para ela. Eu falo, realmente, hoje você é melhor que eu, mas eu vou correr atrás para ser melhor. E está tudo bem, isso não tem nenhum problema quanto a isso. Então as pessoas hoje em dia, elas não se sentem merecedores. Quer ver uma coisa? Essa aqui, eu já passo a palavra para você aqui, mas isso aqui é, é de praxe do crente. Já viu o crente, principalmente o pentecostal orando. Tu que está me assistindo, tu vai saber o que eu estou falando. Crente orando, crente pentecostal orando para demonstrar, para convencer Deus que Ele é humilde. porque isso é uma oração tentando convencer Deus com coisas que Deus não conhece no teu coração. Ele ora como? Deus, eu sou pior do que o cocô do cavalo do ladrão, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, Deus me abençoa. Olha a oração que Ele faz. Tem muita gente assistindo que já fez essa oração. Eu acho que até, você já fez essa oração? Você já fez essa oração? Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Eu lembro de uma oração até hoje um irmão falando, eu sou aquele trapo de imundiça. Eu sou trapo de imundiça. Olha só o que Ele está falando. Agora eu pergunto para você, você, o senhor pagaria um preço muito alto por algo que não vale nada? Não. Você pagaria? Não. Não. A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço pela minha vida, pela sua. pessoa, ninguém paga um alto preço por algo que não vale nada. Se Jesus pagou um alto preço por mim, é porque eu tenho muito valor. Então, se eu tenho valor, eu não posso dizer, eu não posso menosprezar a criação divina. Eu sei que, diante de Deus, a soberania dEle é... Eu sou pequeno diante dEle. Mas aqui na Terra, eu sou muito valioso, eu tenho o meu valor. Então, começa por aí. Então, as pessoas, elas não têm esse merecimento, elas não se sentem merecedoras. Aí tem a questão do ambiente, tudo que elas foram criadas, né? Tudo do ambiente delas. As crenças foram embutidas dentro dela. Aí, quando ela vai... Eu lembro que tinha no Natal, a gente ia, às vezes, para umas festas de Natal, tinha árvore de Natal, eles colocavam um monte de presente lá embaixo da árvore. Aí, na hora de... Aí, as crianças podiam ir lá pegar um presente, escolher um presente. Minha avó falava assim, vai lá e pega o menor. Pega o menor. Não pega o maior, não. Você não é metido, você não é olho grande, tem que pegar o menor. Aí, eu sempre pegava o menor, pegava o pior, sabe? Mas com vontade de pegar o grande. Mas com vontade de pegar o grande. Mas era o quê? Isso daí era coisa que estava sendo colocado em nós. Então, você pergunta para a pessoa, assim, em que ponto você quer chegar? Não, não quero muita coisa. Não, não quero chegar... Querendo dizer que isso é humildade. Não é. Ela está quebrando o princípio de merecimento. Ela está entrando na crise da identidade, né? Ela está quebrando, realmente, ela está desfazendo a imagem e semelhança. Até perguntar para o pastor Alex, que você disse que quebrou, não falou uma palavra maldição, mas quebrou aquele padrão da sua família e começou a prosperar. Você achou estranho? Vamos dizer, você achou normal? Quando começou a entrar dinheiro, começou a entrar prosperidade, como você se sentiu? Não, eu não tive essa crise que o Ricardo teve. Eu buguei. Eu buguei os seis meses. Você não teve essa crise, não? Eu não tive, porque eu já tinha resolvido essa questão dentro de mim. Então, o que acontece? Você demorou seis meses? Seis meses. Fiquei seis meses bugado. Foi uma luta, porque, assim, a gente fez um negócio e nesse negócio a gente ganhou muito dinheiro. Eu nunca tinha ganho de uma lapada só tanto dinheiro. E eu ganhei. E eu fiquei seis meses assim. Eu falei, não, eu não mereço isso. Foi o diabo que fez isso para me desviar do propósito. Eu comecei a dar umas loucuras, sim. No caso, o seguinte, a minha imagem, a imagem que eu tenho de humildade é o seguinte. Ah, eu estou com uma sandália e um prego de baixo. Eu sou humilde. Não, você é pobre. Você é escasso. Entende? Humildade é um estado de espírito. É algo que está aqui dentro. Você pode ser um multimilionário, mas você cuida bem do próximo. Você serve bem. Para mim, é um comportamento, humildade. Agora, tem gente que não tem nada, que anda comprar uma bicicleta e ele não fala mais com o outro. Entende? Então, tem tudo isso. E a questão do merecimento é o seguinte. A gente vê a igreja, o sistema religioso. Ele trabalha muito para que a pessoa se sinta zé ninguém. E, como o Ricardo colocou, foi muito forte aqui porque Jesus dá a vida. E quem era Jesus? A gente vê um episódio da mulher que foi pegando um ato de adultério. Nem eu te condeno. Cadê os teus acusadores? Nem eu. E quem era ele? Quem era Jesus? Era o próprio Deus na Terra. Nem eu te condeno. Por quê? Para eles, tu não vale, mas para mim, tu vale. Para mim, você é preciosa. Então, eu acredito no seguinte. Quanto mais rato e barata você se sente, mais a glória de Deus desaparece. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, um farol que brilha à noite como letra de música. Então, se eu me coloco lá embaixo usando aquele texto do João Batista mal interpretado, que o João Batista diz que importa que ele cresça e eu diminua. Aí a pessoa que tem a mente pobre, falta de produtividade, ela não tem recurso, aí isso vai juntando e ela vai dizer, o que importa é que Jesus cresça e eu desapareça, que eu diminua. Até os louvores trabalham isso. Só que, você tem que entender que quando o João Batista estava falando aquilo, ele não estava falando para nós, ele estava falando para ele mesmo, porque o João Batista era o maior pregador daquele dia. E Jesus estava vindo e o João Batista sabia quem ele era. Ele era a voz do que clamava no deserto e ele era o que estava preparando o caminho. Então, se o João Batista não desaparece, ia ter um conflito lá, porque a bola da vez era Jesus. Ele estava cumprindo o propósito dele. O propósito dele era apontar para Jesus. Só isso. E ele estava, não, importa que ele cresça e eu diminuo, ou seja, o meu trabalho aqui acabou. Porque Jesus, inclusive, quando ele está preso, ele manda os discípulos dele perguntarem, esse é o Messias ou eu tenho que esperar realmente um outro? Me avise, se ele é o Messias. Então, os discípulos vão lá e perguntam se ele era o Messias. E traz a mensagem para João Batista. Então, era o problema de João Batista. Era ele que tinha que diminuir. Eu não, é o contrário. Eu tenho que crescer. Porque se eu ficar, se o reino de Deus está dentro do Ricardo e o Ricardo se sente uma barata e fica lá no último, não, eu quero ser o menor da casa do papai, igual o Davi. Só que Davi não era menor porque Deus colocou ele. Davi era menor porque os irmãos desprezavam. Onde Deus colocou Davi? Quem foi Davi? Foi o Gidarrei. Então, o propósito de Deus não é que o Ricardo desapareça, é que ele apareça porque a glória de Deus aparece conforme o Ricardo aparece. Eu sempre dou um exemplo. O João da Padaria. Um homem humilde, senta lá no último banco e tem um chamado. O João da Padaria pega o Instagram dele e grava um vídeo de um missionário convidando as pessoas para conhecer Jesus. Deve ter umas cinco visualizações. Aí vem a Michelle Bolsonaro, por exemplo. É um ícone aí. ela grava. A Michelle Bolsonaro não é o João da Padaria, não é o Zé da Padaria? Ela tem uma baita audiência. Ela tem muitos seguidores, milhões de seguidores. A diferença de impacto é muito grande. O Zé da Padaria gravando um vídeo e ela. Então, quanto mais alto você está, mais Deus aparece. Exatamente. Então, você não pode se sentir inferior porque você está apagando a glória de Deus. O brilho, a essência, a mensagem que Deus quer que você transmita para o mundo, debaixo de uma mesa, o candeeiro não pode ficar debaixo da mesa. É colocado em cima. É colocado em cima. E é interessante, o pastor Alex e o pastor Ricardo, ouvi uma vez um pastor falando assim que as bênçãos de Deus que ele dá no material é para o povo ver. as pessoas não conseguem ver Deus, assim, conseguem ver pela atitude, coisa e tal, mas só que as pessoas do mundo vêem mais quando você é abençoado, ué, alguma coisa está acontecendo. Sim. E assim, sobre essa questão do merecimento, isso é tão sério que uma pessoa que ela não tem isso resolvido, quando ela não se sente merecedora, nem Deus querendo abençoar ela, ela impede com que a bênção chegue. Ela trava tudo. E isso que a gente está falando não é consciente não, porque tem muita gente que diz, mas eu não tenho esse problema, não é consciente. É uma coisa que transcede a consciência, é inconsciente. Por isso que a Bíblia diz assim, se você tem que cuidar de alguma coisa, cuide do seu coração, porque de lá provém todas as coisas, as coisas boas e ruins. Só que quando a Bíblia foi escrita, eles acreditavam que pensamentos, emoções e sentimentos se geravam no coração, nesse órgão de carne aqui, vai tututututu. Só que de 50 anos atrás para cá, se você ver as novas traduções da Bíblia, foi mudado esse texto do coração, porque o conceito não era do coração, era da mente. As próximas traduções, se tem que cuidar de alguma coisa, cuide da sua mente, porque de lá provém todas as coisas. Entende? Então, se a pessoa não tem isso gravado inconscientemente mesmo nela, ela continua bloqueando as bênçãos de Deus chegarem até ela. Então, tem gente que, assim, você pode pôr a mão, você pode orar, expulsar capeta, abençoar, profetizar, fazer campanha, fazer o que for, ela continua não desbloqueando, não cresce, não vai. É um comportamento, um padrão. A gente vai ver o quê? É fofo e é nobre ser pobre, porque a gente olha Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. Coitado. não tinha nada. Quem disse que Jesus não tinha? Isso é uma mentira. É uma mentira? Foi pregado pela igreja, pelos franciscanos, esse voto de pobreza. igual, acontece, não sei se o pastor Alex está mais fazendo os treinamentos, mas o pastor Ricardo está ministrando nas igrejas, aí se o pastor Ricardo ou algum pastor chega com um carrão, dependendo da igreja, a igreja que é normal, normal, mas dependendo de outra igreja vai olhar assim com... Há um preconceito. Há um preconceito. Há um preconceito. Não sei se já aconteceu de ter preconceito. Já, eu fui passar umas férias em Gramado esse ano com a minha família e lá a gente pegou uma Ferrari e foi dar, você viu os vídeos, né? Eu vi o vídeo. Ele até perguntou para mim, aquele cara você comprou? Falei, não, aquele lá eu aluguei. Ainda não comprei o meu, mas vou comprar, eu vou ter um. Eu até falei para o pastor. Se chegar na igreja com o Ferrari e pronto. Eu olhei, eu olhei, né, no Instagram e disse, nossa, o cara eu comprei uma Ferrari. Desgraçado. Então, e aí teve gente que olhou e falou besteira. É, está crescendo, hein? Não sei o que, está desviando. Antes de seguir, agora você só, agora você virou coach. Só porque viu o carro. Só porque viu o carro. Virou coach, agora está ficando rico, está abandonando a palavra de Deus. Eu falei, cara, se você está descalço, você está na presença de Deus, pelo amor de Deus. É, então, é umas coisas assim, meio estranhas, né? Fala assim, e aí eu até respondi, né, a pessoa, não deveria, que nem eu falo, não respondo essas perguntas maldosas, mas respondi ele. Falei assim, olha, cara, coach é uma profissão que é muito, que eu conheço, muitos coaches que eles são muito abençoados, são excelentes no que eles fazem. Agora, eu entendo que tem que ter cada um na sua posição. É tipo um jogo de futebol, se você pega um jogador que é o atacante, põe ele para o gol, para defender, aquele time vai perder. Se você pega o goleiro, põe para atacar, não vai dar legal, não vai ter muito gol. Então, cada um na sua posição. Fala assim, o coach, eu conheço muitos coaches que são excelentes no que fazem. Agora, não vai pegar o coach e colocar em cima do altar, para pregar a palavra de Deus, porque o lugar do altar é o lugar do profeta. O profeta vai ter autoridade para estar naquele lugar. Da mesma forma, você não vai pegar um profeta e colocar em um trabalho de coach. Não vai dar certo, não vai casar. O corpo de Cristo, o que torna uma beleza maravilhosa é que ele deixa claro que cada um tem a sua atuação. Ninguém é autossuficiente, ninguém sabe tudo. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso que todas as pessoas têm o seu papel no mundo. Então, eu falo isso, eu trabalho muito com milagres, mas eu nunca orei por uma mulher grávida e o filho saiu da barriga dela e veio para o lado. Sempre teve que ter um médico lá para fazer o parto. Exatamente. Eu não vou atuar como um médico e o médico não vai atuar como um ministro de milagres. Não vai dar certo. Exatamente. O pastor Alex falou no podcast número 7, repetindo aí, você assiste o número 7, mas ele falou algo interessante e o pastor Ricardo, na última conversa que nós tivemos, falou a mesma coisa que o pastor Alex falou assim, que tinha mudado, naquele podcast, tinha quatro meses que você tinha chegado em São Paulo. Sim. Aí ele falou lá que só na mudança de lá, do Pará, para cá, só em quatro meses já tinha feito um estalo. e aí eu queria entrar e mudar de lugar. E aí ele mudou para Guarulho e agora mudou para Moema. Bairro Nobre. Bairro Nobre. O ambiente, realmente, você disse que, você falou naquele podcast, só de ter mudado para cá, só na mudança houve uma mudança. Por que traz essa mudança o local, o ambiente, a cidade, as pessoas? Acredito que são vários motivos. Eu falo isso porque o pastor, Ricardo, nós conversamos isso, não foi nem podcast, nós estamos conversando ali na fala. Sim. A ambiência é a ambiência, é muito importante. Inclusive, eu uso a ambiência como um dos métodos mais eficazes de tratamento. É. Muito poderoso. Ambiência. 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 É, ambiência. Ambiência é uma mistura do ambiente à frequência. Isso. Todo ambiente emite uma frequência. Ah. Entende? Aí nesse treinamento, você faz... Eu uso muito, por exemplo, você está... Ah, eu estou numa situação aqui delicada, eu... meu marido me traiu e eu estou desesperado. Um dos principais técnicos que eu vou usar é simples. Você vai começar a frequetar o ambiente assim, assim, assim. Porque esses ambientes vão trabalhar... é como ele falou, energia e também tua mente, ela é reprogramada. Então, eu saí de Belém do Pará... Só entrar num lugar... Só entrar num ambiente. Só entrar... Eu saí de Belém do Pará e vim pra São Paulo. Só de eu chegar em São Paulo, o custo de vida, ele é maior. Então, naturalmente, eu tenho que... Você é obrigado, forçado... Forçar. Exato. A se reorganizar. Eu saí agora daqui de Guarulho e fui pra Moema. Porque não conhece, Zona Sul, um dos bairros mais nobres ali daquela região. De São Paulo, aí o meu custo de vida aumentou extremamente. Mas agora eu estou em outra frequência, em outro ambiente. Eu desci... Só isso já vai ter mudança? Já. Quando eu cheguei lá, eu cheguei... Precisava colocar um sofá pro apartamento, né? E quando eu... Só que pra entrar lá eu tinha que pegar o elevador na garagem. Aí pela primeira vez que eu entro na garagem eu dou de cara com Ferrari, com Porsche, com tudo, quanto é máquina, quem é fã de carro só tinha daqueles. Eu olhei e falei, eita, o negócio aqui é diferenciado. No lugar certo. eu falei, agora vai. Então, tipo assim, o povo que eu pego o elevador, que eu falo ali, são gente de alto nível, alto padrão ali. Gente que não ganha ali pra ter uma Porsche daquele, uma Ferrari de meio milhão de reais, de seiscentos, setecentos mil reais ali. Você não é a pessoa que tá preocupada com a conta da água, da água? Não, essa pessoa não tá nisso aí, ela nem entende. Então, o que acontece? O ambiente muda, porque você é obrigado a se readaptar. E a energia do ambiente também te programa. Então, por isso que eu falei, se você tem um ambiente pobre, você entra num ambiente como esse, ou tu vai sair fora dali porque não é, ou então tu vai procurar te readaptar. Então, o ambiente, pra mim, é muito importante. Isso é uma chave. É uma chave. Ambiente e pessoas. Existe uma coisa, vocês podem procurar, chamada níveis neurológicos. Ele é representado por uma pirâmide. A ponta da pirâmide, o nome dela é identidade. Depois dela tem legado, mas eu coloco identidade pra até onde chegar. E a base dela é ambiente. Então, você vai subir, é como escadas. Se você quer mudar a identidade de uma pessoa, começa mudando o ambiente, você muda quem ela é. Identidade, que nem o pessoal prega na igreja, é outra coisa que o pessoal prega errado na igreja. Tem até com o Abraão, né? Sim, exatamente. Na igreja, eles pregam, eles falam muito de identidade, a tua identidade, mas eles não sabem o que é identidade. Eles pregam tudo distorcido do que realmente é a identidade. A identidade é o que você se torna. Então, você pode mudar a tua identidade. Quer ver um exemplo? Você é brasileiro, mora aqui no Brasil, aí você muda para os Estados Unidos. Vamos supor, mudou para os Estados Unidos. mora lá há 50 anos. Daqui a 50 anos, tu deixa de ser brasileiro. Você passa a ser americano. O teu documento vai ser americano, teus costumes, a forma de falar, o teu idioma, tudo, você muda tudo. Esquece até o português. Esquece o português. Eu tenho pessoas que eu discipulo que são da Itália. Ele conversa comigo, aí ele fala duas palavras, como é que é, aí ele vai procurar a palavra em português para falar comigo que ele está esquecendo. Está esquecendo. Porque o ambiente, a gente muda. Olhando aqui, cortando o Ricardo aqui rapidinho, a gente olha para a Bíblia que ele é Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito. No Egito, era egípcio. É. Quando ele sai, ele passa 40 anos fora antes de voltar. Para se tornar hebreu. Esse 40 ano é o período onde ele vai e mudou a identidade. Exatamente. Então, tu pega uma pessoa e aí eu vou dar outro exemplo, trazendo um exemplo mais evangeliquez aqui. Tu pega o cara que ele nasceu lá na igreja tradicional, no tradicional, batista. Vou usar essa aqui. Aí ele sai de lá e sai como é o culto batista, linear, aquela coisa mais tranquila. aí ele entra num pentecostal. Quando ele entra, já vê aquela barulhada, um som alto, o povo pulando, girando. Ele começa ali, aquilo ali vai influenciando ele. Daqui a pouco ele muda. Talvez não comece a uma resistência depois. Não, sempre há. Porque se você não é daquele ambiente, quando você tem o primeiro contato, você vai se sentir uma peça do quebra-cabeça errado. Como se você não está se encaixando ali. Quer ver? E aí, explicando aqui, aí você entra, aí você muda a tua capacidade, muda teu comportamento, você vai mudando essas coisas, daqui a pouco você é um pentecostal. Virou pentecostal. O tempo vai transformar isso em você. Quando você não é de um ambiente, quando você entra, você se sente como não é daquele lugar. Já aconteceu de você ir num lugar muito chique? Quando você chega, você fica todo sem jeito lá? Eu fiquei travado. Eu fui visitar um restaurante aqui em São Paulo. Logo cheguei, comecei a ganhar um dinheirinho, como eu falei, vindo parar pra cá, e logo nos primeiros meses comecei a ganhar um dinheirinho e eu olhei e falei, quer saber, vou num restaurante chique aqui. Até então, eu era acostumado a ir num restaurante onde tu chama o garçom hoje, hoje, aqui. Eu cheguei, a pessoa foi me receber na porta, eu já tava pisando num chão diferenciado. Ele puxou a cadeira pra ele, nunca ninguém tinha puxado. Quando o cara puxou a cadeira que eu sentei, eu o travei. Falei, que negócio é esse? É diferente. Pronto, aí eu já não conseguia falar direito, já tava gaguejando. Já falava pra dentro, assim, o cara explicando um monte de prato com língua italiana, isso aqui é um molho não sei do que e tal, e eu só concordo, pode ser isso aí mesmo. E acostumado a olhar o lado do cardápio, o lado do preço, ou seja, eu tava programado. O Ricardo falando, é a mesma coisa que vindo do Maranhão pra São Paulo no inverno aqui em São Paulo. E o frio, ou seja, leva um tempo pra te readaptar. Ou seja, o ambiente, ele te transforma. Se você antes tinha uma amizade na bagaceira e você agora vem pra igreja, por exemplo, você vai ter uma outra amizade. Então, esse ambiente aqui, se você for resistente, você ir ser perseverante, ser disciplinado, seguir a regra, tu muda. Qualquer ser humano muda. Não importa. Não importa. Então, a chave é essa. Ambiente? É, ambiente. Eu morava em um lugar que era considerado periferia. Era considerado favela. Só que o pessoal lá não... Não, que não é favela, não tem nome de favela, tem nome de bar. Então, tá bom. Mas era uma favela. O negócio lá era feio, complicado. E a gente morava lá e era aquela coisa, vamos comprar dez pãezinhos. Levava dois reais, comprava dez pãezinhos. Eu comprei um hoje. Não, é assim, levava dez reais, você comprava pãozinha, margarina, ainda sobrava troco. Aí vinha. Aí, quando a gente mudou para Guarulhos, a gente mudou para um bairro que é considerado bairro nobre aqui em Guarulhos. Não vou falar, senão o pessoal vai atrás me procurar. Não sequestrar. Aí, a gente mudou. Aí, no primeiro dia, primeira noite que a gente dormiu naquele apartamento que a gente comprou, aí minha esposa não dormiu. Minha esposa passou a noite toda... Minha esposa levou uns três ou quatro meses para se adaptar a um novo apartamento. Ela teve que fazer terapia. Ela chorava, ela dizia, eu não estou me sentindo aqui, eu não me sinto nessa casa. Hoje, fala para ela, bora voltar para lá, ela deu-me livre. Aí, quando deu, no outro dia de manhã, eu falei assim, meu filho, filho, em frente, saindo do condomínio, tem um comérciozinho. Eu falei, vai lá nesse comércio, vê se tem pão, compra lá para a gente fazer um café. Aí, ele foi lá e eu dei 50 reais para ele. Quando ele voltou, voltou sem nada, com cinco pãozinhos, uma margarina, ele voltou assim, pai, aqui as coisas são muito caras. Entende? É o padrão de vida. É o outro padrão de vida. Aqui em Guarulhos, eu comprava pão normal, agora mudei para lá e eu fui comprar um pão hoje, 18 reais um pãozinho maiorzinho assim. E eu, 18 reais um pão, para você perceber, é a mesma coisa que você ir no aeroporto tomar uma água dessa lá na sala de embarque, que acho que é 15 reais uma aguinha dessa. Ou seja, o ambiente, ele te obriga a produzir mais. Por isso que eu sou ousado. Então, por exemplo, eu estou indo para um lugar agora onde o custo de vida é muito maior. Claro que eu não sou louco, eu vou para lá com uma estratégia, só que eu sou forçado a produzir. A produzir mais. Porque senão, eu vou para o fundo do poço. Exatamente. Então, eu sou de me provocar, é igual o cara que vai para a academia, ele começa levantando um pouco, mas a cada momento ele vai explorando os limites dele. Então, esse é o ponto. Ambiente e pessoa, duas coisas que mudam a qualquer pessoa. Porque assim, se você começar a frequentar, eu fui no Shopping Guatemi, aqui em São Paulo. Quem não sabe, o Shopping Guatemi é o segundo shopping mais caro do país. Você entra lá, é relógio de 200 mil, bolsa de 85 mil. Você que está morando para lá agora, vai lá no Shopping Jardim. Shopping Jardim? Vamos lá, tomar um café. Você vai ter o impacto que eu tive. Eu tive o impacto lá. Eu fui nesse Guatemi... Outro pode que a gente conte isso. Eu fui nesse Guatemi, as pessoas eram diferentes. Eu sentei para tomar um cafezinho, um café era 40 reais, um copinho assim de café. Aí eu peguei um pãozinho assim, sentei lá, eu sei que a conta deu uns 80 e poucos reais. Um café com um pedacinho de pãozinho assim, doce. e fiquei observando as pessoas andando com sacolas. Eu, com certeza, uma madame daquela andando com várias sacolas, não tinha gastado menos de 100 mil reais naquele shopping. Lojas de grife, que eu não sabia nem que existia aqueles nomes, e nenhum nome é brasileiro, é tudo de fora. Ou seja, o padrão é extremamente alto. Entende? Então, ou seja, aquele ambiente, é muito bom para se fazer amizade, quem quer ganhar dinheiro? Você está falando de prosperidade. Melhor coisa para quem quer prosperar é, comece a frequentar um ambiente onde o nível é acima do seu. Você vai com... As pessoas que frequentam aquele ambiente são de condições melhores que as suas. Então, você vai prosperar porque você vai conectar com amizades assim. Por exemplo, esse amigo do Ricardo, esse amigo aqui do meu pastor aqui, é muito top. Por quê? Porque são dois homens cheios de dinheiro. E cheios de inteligência. Então, homens com padrões mais altos te faz prosperar muito mais. Por quê? Porque eu vou aprender coisas que tu sabe. Vai me passar. E detalhe, gente, gente rica ama entregar. Ama ensinar. Ama ensinar. Você anda com o sábio e será sábio. Você vai ver uma pessoa que ela é escassa, ela fica ali, não, isso aqui é meu, eu não vou ensinar, eu não vou passar. Né? Não vou passar. Você anda com uma pessoa próspera, você senta assim, ela tem o prazer de te ensinar, de te entregar ouro, de te entregar diamante. O prazer. Só que, se você não muda a tua mentalidade, você não consegue receber o ouro e o diamante que é entregue pra você. E eu vou te dar um exemplo. Você já viu um diamante que foi, acabaram de pegar, acabaram de escavar e encontrar o diamante? É, se você vê, é feio. É feio, não tem brilho. Não tem brilho, é feio. O ouro, quando você acaba de pegar a pepita assim de ouro, ela é misturada com uma rocha assim, sabe? É feia, é estranha. Então, quem não tem o conhecimento, vai olhar aquilo ali e não vai saber que é um diamante e vai jogar fora. Não, não quero. Pro diamante chegar polido e aquela pedra bonitona lá na joalheria que cuja não sei quantos milhões passou por um processo. Quando você faz uma conexão com uma pessoa próspera e senta pra conversar e ela começa a te entregar, aquilo que ela está te entregando já é o diamante polido. E aí é que está a grande sacada. Por isso que é importante a gente se relacionar com pessoas e aí quando eu falo de prosperidade, estou falando de pessoas produtivas. Sim. Aquelas que estão produzindo sempre. Porque é muito difícil você sentar com uma pessoa numa mesa, uma pessoa que produz de verdade, que você senta na mesa que ela vai ficar falando besteira. Não vai. Não perde tempo com besteira. Quando eu comecei a entrar pra esse negócio digital, eu andava a pé pra ir só bater um papo com uma sacada que eu tinha com um amigo. Falei, cara, eu vim aqui pra te falar de gatilho mental, escassez, eu vim descobrir agora o que significa que eu ia conversar. Ou seja, você que está em constante movimento buscando estratégias novas, conhecimento novos, você quer compartilhar. E se você está, aquela mensagem está fresca na tua mente, tu tem um amigo que tu pode compartilhar, tu faz isso. Aqui é muito bacana o bate-papo porque são troca de experiência. Eu já peguei vários códigos com o Ricardo aqui agora. Então, é muito importante esse bate-papo aqui com pessoas de alto nível. Ninguém vai prosperar se não estiver conectado com gente numa frequência além da sua. Tem uma frase que eu falo, é assim, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, mas a gente também não vai muito longe com gente errada. Não vai nenhum. então assim, você precisa de pessoas, até para dar errado na vida, você precisa do outro. Exatamente. Você que está assistindo, foi liberado várias chaves, vou pedir só mais uma chave de cada um, mas o programa foi liberado várias chaves, você tem que assistir várias vezes, deixa comentário, dê um like, compartilha para um familiar, você conhece alguém que está na pobreza, na escassez, será que você conhece alguém? compartilhe, eu conheço um bocado de gente que precisa prosperar e depois eles vão falar dessas últimas chaves e se você quiser seguir o pastor Ricardo, o pastor Alex, eles vão falar do canal, do Instagram deles, porque eles têm mentoria, treinamento, e isso pode ser uma chave para mudar a sua vida. Pode ser não, tem milhares de alunos que já têm sido mudados, transformados com as suas mentorias. Então, falar assim, as últimas chaves aí, que não foi falada ainda, que foi falado várias, o pastor Alex, que você lembra assim, uma chave para prosperar, o pastor Ricardo, o pastor Ricardo, o pastor Ricardo, o pastor Ricardo, isso aqui é boa, que não foi falado, que não foi falado ainda. Uma chave para você prosperar, pare de correr atrás de dinheiro e corra atrás de pessoas com problemas. Dê um jeito de criar um... Não tem gente que foge de pessoas com problemas. Não pode. Se você quiser ficar rico, você tem que correr atrás de pessoas com problemas. Toda pessoa que vai prosperar, ele aprendeu a ser um resolvedor de problemas. De problemas. Aí você cria um produto, uma técnica, um método, um remédio, uma... Sei lá, um chá, alguma coisa que resolva aquele problema que você identificou. E vende. E dependendo do problema, pode estar doendo muito, quanto mais... Mais no fundo do poço a pessoa está, mais ela dá um jeito de comprar de você. Se você detecta problema em pessoas, não interessa, todo ser humano tem alguma coisa para resolver na vida. Você cria uma solução para aquilo e você vende. E detalhe, gente, se você não gosta de vender, você vai ficar pobre, porque tudo na vida é venda. Então, venda, ofereça algo e uma das coisas que vai levar a você. Se você não tem ideia, siga o Ricardo, me siga lá no meu Instagram, AlexiSantoOficial12. Eu faço live todo dia, ensinando as pessoas a como melhorar essa questão, nessa vida financeira. E você falou que se não vender, vai ficar pobre. Então, pode ser uma chave vender, né? Tem que vender. Se você não vende um produto, você tem que se vender. Por exemplo, você faz um currículo, você está se vendendo. A pessoa fala, Ah, mas me vender não é algo ruim, gente. Você tem que saber convencer as pessoas. Então, se você quer prosperar, você tem que ser bom em oferecer alguma coisa. E se não sabe, você vai me seguir no Instagram e eu vou te dar um treinamento lá chamado FT, Formando Treinadores. Lá você vai aprender a como ganhar dinheiro pela internet usando só o seu celular. Pronto, vendi meu peixe. É isso aí. O que eu falo assim, eu vendi o jabá. Fiz o jabá. O que acontece? Eu reitero a mesma palavra aí, a mesma chave que o pastor Alex falou. Tem uma história que eu gosto muito, não sei se é verdade, que eles falam do Tramontina. Conhece a história? Tramontina. Que faz facas, Tramontina e tal. Como começou aquele negócio? Ele morava numa cidadezinha interior muito distante do centro da cidade. Era interiorzinho. E não tinha nada. E aí o pessoal começou a chegar, um dia quebrou um carro lá e tal. O cara, cara, eu preciso de um macaco para trocar a roda. Cara, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Aquele cara lá em cima, lá que mora lá na colina, ele tem. Os caras subiram lá. Pode me emprestar um macaco? Posso. Aí, custa... Não, eu te alugo. Tanto. Aí o cara foi, alugou, ele foi lá arrumar a roda, depois subiu lá para devolver. O cara, ao invés de devolver, me vende esse macaco? Ele falou, te vendo, custa tanto. Ele falou, poxa, mas lá na cidade é a metade do preço. Ele falou, pois é, mas eu vou ter que ir lá comprar outro para mim. Então, é tanto. Aí vendeu para ele. E aí ele foi lá, comprou outro. Aí, direto, chegava a gente na casa dele, pedindo uma ferramenta. Como era interior, sempre precisava de um serrote, de uma chave de fenda, um martelo. E ele começou. E assim ele viu a necessidade que o povo tinha e ele montou a primeira lojinha dele de ferramentas, que é o Tramontina. Foi assim que surgiu. Dizem que foi assim. Uma necessidade. Uma necessidade. Então, o que eu sempre digo, quer começar... E aí eu estou falando de prosperidade financeira voltada para o negócio. Negócio. Primeira coisa, tira da tua cabeça que trabalhar para o outro é o sinal de prosperidade. Tira da tua cabeça. Se você quiser prosperar de verdade, você vai ter que empreender. Ponto. E empreender é o quê? É você descobrir uma necessidade, ou seja, descobrir um problema que todo mundo tem, encontrar a solução desse problema e o terceiro pilar disso é aprender a vender. Porque pouco importa se você tem a solução para um problema se ninguém sabe que a solução existe. E... Ah, mas eu não gosto... O pessoal tem maneiro de dizer não gosto de vender, não é a minha linha vender. Fique, você se vende o tempo todo. Quer ver um exemplo? Se você é casado, você teve que conquistar a tua esposa, você se vendeu para ela. Você teve que convencer ela que você era uma boa pessoa para ela cair na tua lábia. olha para mim, eu vou te dar um futuro. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você está fazendo o quê? Vendendo, se vendendo para o entrevistador que você é uma pessoa para ele comprar a tua ideia. Então, a todo momento, a gente está utilizando da ferramenta da venda. Então, você... Então, recapitulando. Descubra um problema, encontre uma solução para esse problema e aprenda a vender essa solução. Ponto. Feito. Esses três passos, você seguir na risca, você vai prosperar financeiramente, você abre o negócio e prospera financeiramente muito e muito mesmo. E é isso. Qual é a sua rede, Pastor Ricardo? Então, eu tenho o... Ricardo Costa, ponto mentor, Ricardo Costa, ponto mentor, que é o Instagram e temos o canal no YouTube também que é o Ricardo Costa Pastor. Falando uma coisa, fazendo o jabá também. Manda lá. Em 2024, nós vamos começar um trabalho muito forte voltado para ajudar pessoas a ganhar dinheiro. Ajudar pessoas a ganhar dinheiro. Mas é o quê? Mentoria? Vai ser desde mentorias a cursos e a gente vai trabalhar 2024 muito forte nisso. Isso aí passou, Ricardo. Até falando nisso, que nós... Grande necessidade, você deve saber disso, e também entre em contato com o Alex, na igreja, se perguntar... Meu contato é mais com a igreja, né? Sim. Mas se você pergunta o grande povo de Deus, a necessidade é nessa área de dinheiro. Ganhar dinheiro. É prosperar. Exatamente. Então, eu estou com um projeto muito intenso para 2024, que é fazer o pessoal ganhar dinheiro, prosperar, de verdade. é assim, pegar na mão e fazer ela encontrar o problema, ela encontrar a solução para o problema. Mas vai ter que esperar até 2024? Vai ter que esperar. E, por incrível que pareça, a inauguração disso tudo vai ser um produto que a gente vai fazer junto, né? Exato. Está agendado já para fevereiro. Fevereiro. Vocês vão saber mais para frente. Então, segue a gente aí. Não dá para lançar em dezembro? Pois é. Não, a gente vai começar a anunciar já em dezembro. Exato. A gente vai começar a anunciar em dezembro para já lançar. em fevereiro a gente já lança aí. E eu tenho certeza que, porque isso faz parte do nosso propósito, né? E eu tenho certeza que isso vai ser assim, o despertar, o despertar na vida de muita gente que vai entrar, né? Que vai comprar esse projeto, de comprar essa ideia. Disso eu tenho certeza. Exatamente. Então, agradecendo. E uma coisa que foi falada aqui, investir em conhecimento. então aproveita aí as mentorias, os treinamentos, os cursos, que aí você pode mudar. Porque foi falar de andar junto, e eu vi uma vez falando isso, às vezes você não tem como andar junto com pessoa próspera para aumentar o seu nível, mas quando você entra numa mentoria, você está andando junto. Com certeza. Com certeza. As primeiras pessoas com quem eu me conectei não foram presenciais. Foram online. Foram online. Exatamente. Você começa a seguir a gente, você começa a estudar, a gente vai passar para você treinamentos, cursos, mentoria, e é um resumo de 15 anos, um resumo de 15 anos da nossa vida. De treinamento. De treinamento, de coisas que a gente lutou e estamos te dando. Ou seja, você está encurtando 15 anos de batalha. Então, é muito inteligente seguir quem já deu certo. isso é muito importante. Porque deu certo. E quem está continuando dando certo. Então, agradeço, passou Alex, passou Ricardo, por esse programa. Se quiser deixar uma palavra final, nós estamos encerrando, mas foi uma benção. Foi liberado muitas chaves aqui. Exatamente. Última palavra aí. Me sigam nas redes sociais. Temos projetos juntos aqui. Com certeza, você que segue o Ricardo Costa, você vai ouvir lá os negócios muito top que vai vir. sobrenatural e muito lucrativo também. Deus abençoe. Quero lhe agradecer. O pastor pagou o convite e até a próxima, se Deus quiser. Amém. É isso aí. E a gente, você que está nos assistindo, a gente espera você em um dos nossos treinamentos, seja presencial, seja online, ou seja nas nossas lives abertas. A gente espera para que a ideia desses podcasts, eu gosto muito, é fazer com que as pessoas que nos assistem, elas têm uma elevação de consciência. Porque se ela não tiver essa transformação na mente dela, ela continua exatamente no lugar que está. Se você chegou até aqui e assistiu tudo até aqui, foram acho que mais de duas horas, duas horas, sei lá. Vai estar quase duas. Quase duas horas de... Hã? Uma hora e cinquenta de live. Então, se você conseguiu chegar até aqui, isso é sinal que você é uma pessoa que com certeza vai prosperar. porque você acaba de receber muita informação e agora você só precisa transformar essa informação em conhecimento. E dinheiro. E dinheiro. Porque quando transforma em conhecimento, o dinheiro vem. Ele vem. Então é isso. É muito bom estar contigo transmitindo essa informação para vocês e a gente espera vocês em um dos nossos programas. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Que Deus quiser. Amém.